...de clubes no ginásio do Praia Clube em Uberlândia, Minas Gerais. No exato instante que está sendo apresentado a tuba de arbitragem, a partir de agora você em todo o Brasil, ligado no Sport TV, as emoções do Sul-Americano de Clubes. Teremos um duelo verde-amarelo, como eu disse, primeiro e segundo colocados na Superliga. Líder e vice-líder se enfrentam no Sul-Americano de Clubes. O Praia, que joga em casa nos seus domínios, no seu ginásio, está escalado com a Claudinha, número 4, a levantadora, a Valesca, a central, número 1, Alex, número 10, é a ponteira passadora, Michele, número 16, também ponteira passadora, Fabiana, campeã olímpica, bicampeã olímpica, é a central, 32 anos, 1,93m, e a Daime Ramírez compõe o sexteto do Praia, do técnico Ricardo Piscininho, ainda a Tássia, que é a Líbero, 28 anos, 1,72m, o piscininho tem a Luana, a Ellen, Juca, Rijo, Malu, Carla e Natasha como reservas. O Praia Clube de Uberlândia, orgulho dessa cidade. O Rio de Janeiro, com a Roberta, levantadora 12, a Carol Central 15, a Gabi, número 1, ponteira passadora, 22 anos, 1,80m, Anny, número 11, 25 anos, Jusciele, 36 anos, a mais velha do time, Monique, com 30 anos, a oposta de 1,78m, Fabi, bicampeã olímpica, grande craque do Rio de Janeiro, a Líbero, 36 anos, e aí o técnico Bernardinho, que tem a Regis, a Camila Dão, a Vitória, Heloa, Stefani e a Drusila, como reservas para essa partida. É o Campeonato Sul-Americano de clubes, jogadoras, portanto, apresentadas, o árbitro é argentino, a dupla é argentina, Christian Chun, como você vê aí, e o Pablo Pérez é o segundo árbitro. Pablo Pérez está ali na mesa, está chegando, ultimando aí os preparativos para o início de jogo. Vamos imediatamente com o Luiz Corvini, que traz as primeiras informações ao vivo de Uberlândia. Um grande abraço, boa noite, é um prazer estar contigo, Corvini. Olá, boa noite para vocês, boa noite a todos os amigos do Sport TV. Exatamente, vai ser um jogaço, não é verdade? Líder e vice-líder do campeonato da Superliga, se enfrentando novamente, essa é a estreia do Praia Clube aqui nesse campeonato. Praia Clube que está vindo com a Alex, que voltou de uma lesão, estava com uma lesão no dedo do mindinho, está de volta aqui ao time, começou a jogar de novo nesse campeonato. E agora, do outro lado, Rio de Janeiro tem como destaque a Jusciele, que nos dois jogos desse campeonato, ela foi a maior pontuadora, e ela já participou dos outros jogos sul-americanos, os outros campeonatos sul-americanos, e eles estão tentando agora o tetracampeonato, será que eles vão conseguir em cima do Praia Clube? Muito bem, obrigado Luiz Corvini, com a sua primeira participação. Marco Freitas está aqui ao meu lado, já já vai cumprimentar os amigos do Sport TV, você vê aí a Fabiana. É uma decisão entre dois clubes brasileiros, líder e vice-líder da Superliga, o Rio de Janeiro tem 50 pontos, apenas uma derrota em 18 jogos, 17 vitórias na Superliga, o Praia tem 43 pontos, em 18 jogos tem 15 vitórias e 3 derrotas. Vai para o saque a Michelle, vai ter início a final do sul-americano de clubes. sacando a Michelle e estamos com o início de partida. Roberta, levanta o primeiro ponto, é da Carol, primeiro ponto no Rio de Janeiro, deixa eu cumprimentar o Marco Freitas, comentarista do Sport TV, as emoções da Superliga, agora editadas também no sul-americano de clubes, as duas principais equipes brasileiras, que dominam também o continente sul-americano. Um grande abraço, é sempre um prazer muito grande estar contigo, Marco Freitas. Prazer é meu, Sérgio Maurício, um abraço, amigo do Sport TV em todo o Brasil, está lá com saudade, Sérginho, de fazer um jogo com você, um jogo tão especial, reunindo hoje as duas principais equipes da Superliga, decidindo uma vaga para o Campeonato Mundial Interclubes. É bom que se diga, esse jogo tem como componente principal o objetivo de representar o Brasil no Campeonato Mundial Interclubes em maio, no Japão. Vale uma vaga para representar o vôleibol brasileiro. Além de Rio de Janeiro e de Uberlândia, o Vila Dora da Argentina, o Olympique da Bolívia, o Boca Juniors da Argentina e o San Martín do Peru participaram dessa competição, foram eliminados pelo Rio de Janeiro e pelo Praia Clube no decorrer dos cruzamentos. E aí os dois clubes seguem para essa final que tem início aqui no Sport TV. 2 a 1 para o Rio de Janeiro. Está revendo a recepção da Ana, levantamento da Roberta no capricho, a Gabi atacou a bola, resvalou no bloqueio, pegou na mão da Valeusca. É ponto para o Rio de Janeiro, 2 a 1. Você viu ali a atenção da Alex, aí o Bernardinho, o saque da Carol. O passo foi da Ramírez. Alex, a bola toca no bloqueio. Outra vez Alex, outra vez no bloqueio. Levantamento da Valeusca para trás, Alex, a bola raspou, não raspou não, a bola foi direto para fora. Está marcando o hábito argentino, Christian Tchumbo, terceiro ponto, 3 a 1 para o Rio, vamos ver de novo. Ela tentou jogar a bola na mão da Monique, mas não deu. Vai de novo a Carol para o saque. Torcida lota o ginásio em Uberlândia. Saque da Carol, passe veio na mão, combinação de jogada da Valeusca, a bola entrou pelo bloqueio, pegou na mão da Jussiely. É ponto para a equipe do Praia, você está revendo na microcâmera. Ficou um pouquinho afastada ali a Gabi, a bola acabou entrando. A vibração do Ricardo Piscininho. Vai a Claudinha para o saque. Passe veio na mão, Roberta trabalhou, Jussiely subindo bem nessa combinação. Roberta, Jussiely, bola pelo meio, ponto para o Rio. Jogo pelo meio, quatro centrais especiais, duas campeões olímpicas, entre elas a bicampea olímpica Fabiana, Jussiely, que representou o Brasil na última Olimpíada, no Rio de Janeiro. E a Carol, que esteve no grupo por conta de uma lesão, acabou cortada na seleção brasileira para os jogos. Saque foi da Monique, ataque na diagonal, mais um ponto para a equipe do Praia, o terceiro, três para o Praia, quatro para a equipe do Rio de Janeiro. Você está revendo aí o ataque da Alex. Aí a Tássia pediu atenção na bola de segunda ali. Roberta chamou ali a Monique, a bola foi para fora, não pegou em ninguém, direto para fora, a Fabi reclama, mas reclama. Pegou, pegou, pegou e pegou bem. Reclamação procede, a arbitragem não tem dessa forma e confia no primeiro erro do Rio de Janeiro. Agora resvalou na Valeusca sim. Ela foi fora de quadra, mas tocou na mão da Valeusca. De novo Alex, quatro a quatro. Estamos no início de partida, a Fabi passou, Roberta Jussiely na China, pegou no pé da Claudinha, está valendo, Ramírez, Alex atacando no fundo, defesa da Monique com uma mão só. A bola vem com a Gabi, largou atrás do bloquinho, buscou ali a Michelle. Bola na ponta, Ramírez ataca, bola para fora, fora, ponto do Rio. A Ramírez malandra, foi comemorar para tentar ver se levava o ponto, né Marco? Espetacular a defesa da Claudinha e essa última da Monique, então maravilhosa. Aí a repetição do contra-ataque com a Ramírez, bola vai direto para fora. A microcâmera para não ter erro, não pegou em ninguém. 5 a 4 para o Rio, Claudinha, a bola ficou ruim, Ramírez, só fez passar. A bola vem de graça, Roberta, a Fabi levantou de manchete, entrada de rede, a bola pingadinha pela Ana, levantamento para trás, Ramírez, bloqueio pesado, toquinho da Cubana, bola que volta, Roberta levantou, Ana, empurra a bola, vai para fora, não pegou em ninguém, é ponto do Praia. Uma série de erros, é jogo dos 7 erros, hein Marco Freitas? muito nervosismo em quadro, né Sérgio Maurício? Essa é a quarta decisão envolvendo essas duas grandes equipes, Copa do Brasil do ano passado, vitória do Rio por 3 a 0, a Superliga que o Rio venceu por 3x7 a 1, e na abertura da temporada, a Supercopa com outra vitória do Rio, aí no ginásio do Praia, por 3x7 a 1. jogo empatado, Fabinho interceptou ali o saque, 5 a 5, o levantamento, Ana ataca, a bola desviou no fundo, estava mais para a defesa ali da Alex, mas a Valeusca tentou, a bola acabou resvalando, Bernardinho pedindo força no ataque, pedindo potência no ataque, Ana, você vê de novo no ataque para a diagonal, marca o sexto ponto do Rio de Janeiro. Na sequência tem Superliga masculina, tem Campinas e Montes Claros, você vai acompanhar com todos os detalhes aqui no Sport TV, houve uma invasão pelo alto da Justiça. Acabou se precipitando, bem marcado pela arbitragem, ela antecipou o levantamento da Claudinha, acaba interrompendo a ação da Claudinha, invadindo a área da equipe adversária, bem marcado pela arbitragem, terceiro erro do Rio de Janeiro. Daime Ramírez sacando, 6 a 6. Bola atacada, bateu no bloqueio, pegou a Ramírez, Claudinha levanta a entrada de Rio, e banca pegou na antena a bola da Michele, que pena, hein? Sétimo ponto para o Rio de Janeiro, jogada foi bem desenhada ali pela Claudinha. Ela tinha um espacinho entre a Roberta e a Antena, tentou acelerar, mas outro contato com a Antena, portanto, três erros para cada lado, Sérgio Maurício. E o saque da Roberta, sacou chapada ali para cima da Tássia, levantamento Fabiana, na sua especialidade, acabou atacando para fora. Pegou no bloqueio, mais um erro da arbitragem. E a Tássia se desespera ali com a Ayrton Argentina. Um erro para cada lado, numa ação muito similar, com o desvio do bloqueio, não anotado pela arbitragem. Ela pegou do bloqueio da equipe carioca, sim. É, mas o Ayrton consignou o ponto, exatamente, para o Berlândia. Acabou revertendo, né? Que bom. Então, ele acabou acertando, através da opinião dos seus auxiliares. É sempre muito relevante também. O saque errado, a bola vai de graça para o Rio de Janeiro, oitavo ponto, oito a sete. Vai para o saque, a Ana. Praia Clube Rio de Janeiro, na final do Sul-Americano de Clubs. Mais um erro. Impressionante como o jogo, o caminho é lado a lado, nessa questão do nervosismo, já citada por você, Sérgio Maurício. Primeiro erro do saque da equipe do Praia, e na sequência, o primeiro erro do saque da equipe do Rio de Janeiro. Estão jogando com bola ou com batata quente, hein, Marco Freitas? Parece uma batata quente que não fica na mão das jogadoras. Fabiana, bicampeão olímpica, vai sacar. Sacou a Fabiana. Fabizinha pegou o Roberto, a bola de meio. Fiz uma jogada acrobática ali, a Carola furou na primeira, tentou na segunda. E o Praia está na frente, pela primeira vez, nove a oito para o Praia. Olha só, tentou ali, furou na primeira, tentou raspar na segunda, não deu. Luiz Corvini. Fabiana que já jogou sul-americano em 2014, com o Sérgio, foi a jogadora mais valiosa, né, em 2014, então o Fabiana está de novo aqui numa final dessa competição. É, o Sérgio que faz uma campanha muito ruim, né, décimo primeiro colocado, apenas sete pontos conquistados. Marco Freitas? É uma mudança de proposta, né, eles investiram nas jogadoras reveladas pela base, não fizeram nenhuma grande contratação, estão pagando um preço alto por isso. Uma campanha ruim na Superliga. Roberta, que banca, hein? Fiou o braço ali a Monique, pela saída de rede. Primeiro ponto da Monique no jogo, Sérgio Maurício, ela que vai ser um dos destaques do Rio de Janeiro, da Superliga, entra numa fase exuberante à oposta carioca. Nove a nove. Aí a vibração da Monique, camisa número dez da equipe do Rio de Janeiro. Carol vai para o saque. Aí é excelente, Carol sacando o passe da Ramírez. O ataque da Alex. Ponto para o Praia. A Alex que luta por um pouco mais de ritmo de jogo, ela teve duas lesões sérias na mão direita, em dois dedos diferentes. Primeiro uma fissura no dedo anelar, depois uma luxação no dedo mindinho. Ficou fora das quadras praticamente um mês e pouco. Roberta. Gabi. Nossa, que pancada da Gabi. Essa já vem em grande fase há muito tempo. Hoje uma das grandes estrelas da equipe carioca, certamente jogadora presente nas próximas convocações. Momento de renovação do voleibol brasileiro. Ela é um pilar dessa renovação que o Zé Roberto promete fazer a partir das próximas convocações. Sacando a Monique. O passo foi ruim ali da Tássia, a Claudinha teve que se esforçar, a Ramírez fez passar. Fabi, levantamento pra trás, Ana, boa defesa da Claudinha. Levantamento da Tássia, apareceu, Michele, a bola pingou, mergulhou a Gabi, boa defesa, a bola que volta, a Claudinha fez apenas passar de novo, interceptou Monique, Gabi atacou, melhor rally do jogo até agora, levantou Claudinha, ataque da Ramírez, defesa espetacular da Fabizinha, do estopio da Roberta. Um rally bonito, Marco Freitas. Muito bonito, com ótimas defesas, felizmente, os dois toques da Roberta aconteceram, olha só a técnica da Gabi, com a mão esquerda, é uma bola dificílima pra fazer esse movimento de hiper extensão com a mão direita, ela foi com a esquerda, nesse rally, como você bem disse, foi o mais longo com 27 segundos. Vai pro Sac, Alex, você tá revendo aí o momento do erro da Roberta. Marcação do árbitro argentino, Cristian Chunco, de dois toques da levantadora do Rio. Gabi, explodiu pra cima do bloqueio, pegou na mão da Ramírez, foi pra fora, ponto do Rio. 12 para o Rio, 11 para o Praia. Logo mais às 11, tem o torneio Quatro Continentes de Patinação Artística, direto da Coreia do Sul. Sport TV3, transmite pra você. Gabi. Claudinha com uma mão só. Monique fez a bola passar, Roberta, deu uma olhada pro lado, viu a Jusceli. Jusceli atacou pra fora, tentou a paralela, jogou fora a Jusceli. Erros de bate a bate. Jusceli bate no P. E agora na partida. A Monique tá falando pra ela assim, podia ter pra cima da Michelle, da minha irmã. Eu sei, eu sei. Pra dentro, né? Não escapar como ela tentou, bloqueio simples, diagonal, fica completamente aberta. Foi o sétimo erro da equipe carioca. O Praia já cometeu cinco erros. Saque da Valeusca. Pode marcar mais um aí. Tem espaço no teu papel pra marcar erros aí, Matheus? São seis erros. Chama atenção, quantidade de erros de saque da equipe da casa, da equipe do Praia. Três erros contra apenas um nesse fundamento contra a equipe carioca. Mas no total, o Rio erra mais. Sete a seis em erros. Aí a Jusceli, 36 anos de idade, sacando. Opa, marca mais um aí. Se quiser uma caneta emprestada, eu tenho. Se faltar tinta aí, tá marcado. 13 a 13. Um jogo muito nervoso, Sérgio Maurício. Vale uma vaga para o Campeonato Mundial Interclubs. Tem um peso enorme. A tensão é clara dentro da quadra. Olha a bola passando de graça. Quase que a Fabiana conseguiu o ponto. A bola foi só colocada. Claudinha, Tássia, levantou no capricho, saída de rede, Daimi Ramírez, direto para fora. O segundo erro de ataque da Ramírez. Ponto grátis para o Rio de Janeiro, 14 para o Rio, 13 para a equipe do Praia Club. O Rio de Janeiro tenta o tetracampeonato sul-americano, seria o terceiro consecutivo, Sérgio Maurício. E o Praia participou pela primeira vez de um campeonato sul-americano. O clube cede, por isso, conquistou a vaga. É a primeira, portanto, final internacional da equipe de Uberlândia. Está sentindo aí o tornozelo, a Fabiana, é isso, Corvinho? Isso, ela sentiu um pouquinho aqui, foi atendida pelas assistências, mas está de volta. Ela já joga ali com duas tornozeleiras, né? Roberta, autorizada pelo árbitro argentino, vai sacar. Estamos no primeiro set. Decisão do sul-americano de clubes ao vivo aqui no Sport TV. Boa defesa da Gabi, hein? O ataque da Ana. Bola foi pra fora, pegou na frente. e foi pra fora. Ponto do Praia. O time do Rico, o time que se caracteriza por errar muito pouco nesse início de partida, está errando bastante, bem mais do que de costume. Muita vibração por parte das meninas do Praia. Saque da Michelle. Roberta. Ana. Explodiu no bloqueio. Foi pra cima da Claudinha. Ponto. Foi a Monique que atacou, olha só. Pra cima da Claudinha, pegou a mão de fora. Ponto para a equipe do Rio. Claudinha com a Fabiana. a bola foi no bloqueio e voltou. Mas a Carol, pra onde que ela estava olhando, hein? A bola caiu em cima dela. O mais difícil que foi bloquear uma bola velocíssima da Fabiana. Na sequência, ela se perdeu, ela ficou olhando pra atacante e esqueceu de olhar pra bola. Acompanha só. Ela olhou o posicionamento, tipo assim, vou marcar quem? Aí a bola passou. Quem bloqueou foi a Gabi. A Carol acompanhava a jogada, mas perdeu noção da bola. Fabiana sacou. Passa feira a mão. Roberta trabalha. Carol, pega no bloqueio da Valeus, que encobre a linha de defesa. É ponto do Rio de Janeiro, décimo sexto. O Rio vence o ataque por nove a quatro, mas já cometeu dez erros nesse começo de partida. É muita coisa. O time tem que manter a tranquilidade, como eu disse, não é comum o time do Rio de Janeiro, um time treinado pelo Bernardino, cometer tantos erros assim. Saque da Carol. Mais um passo na mão. Claudinha Valeus, que escapou bem. Recuperação da Carol. Tentou ali, a Gabi forçou ali a bola de manchete. Claudinha empurrou uma jogada esquisita ali da Claudinha. Bola vem com a Roberta. Entrada de Rê de Gabi. Bloqueio da Valeus. Tava paradinha ali. E ela veio que falou pra si, pô, finalmente conseguiu pegar ela, né? Primeiro ponto de bloqueio do jogo, né? Primeiro ponto de bloqueio de uma expert, uma jogadora referência nesse fundamento, que é a central Valeus. Fica 37 anos, jogando um vôleibol redondíssimo. Olha a Fabiana por um dos grandes jogadores da vitória contra o San Martín do Peru na semifinal de ontem. Sacou a Claudinha. Bora descaria o Pinto. gol. Vai vir de graça. Essa não volta mais. É ponto do Praia que passa a frente. 17 para o Praia Clube, 16 para o Rio de Janeiro. Para você ver de novo. A bola espirrou no passe ali da Ana, tentou recuperar a Monique, tentou recuperar também a Roberta. a bola acabou espirrando. Mas vale um saque tático, né? A Claudinha está fazendo isso. Outra bola de graça. Valeusca trabalha. Momento crítico do primeiro set. Amiris atacou. Bola bateu no bloqueio. Raspou ali a Michele. O ataque deu defesa no fundo. Levantamento é para a Ana. Jogou atrás do bloqueio. Tássia buscou. Claudinha, para quem? A bola passou. Roberta levanta a Jusceli. Mão de gata na rede. Para empatar o jogo. 17 para 17. E a Jusceli foi esperta um bocado agora. Tinha um triplo ali. Você viu para pegar a Ana? Tem uma reclamação da Valeusca de uma suposta condução da Jusceli. Ela empurra a bola sem mudar a trajetória da mesma. Me pareceu um golpe rápido e veloz. Legal. O fato é que o primeiro set é muito nervoso e mal jogado tecnicamente. Sacou a Monique. Claudinha consertou de manchete. Ramirez atacou direto. Para fora. Terceiro erro da Cubana. Ramirez erra mais uma vez e de novo o Rio de Janeiro está na frente. Claudinha teve que consertar um passe errado da Michele. Ramirez enfiou o braço. A Ramirez também não tem. Com ela é... É 8.800. Ela enfia o braço. Ela não quer saber. Sacou a Monique. Ataque da Alex. Deu no bloqueio. Tássia. Claudinha buscou. Valeusca. Chegou a tocar de antebraço. O Ramirez deu uma pingadinha. Jopa para fora. Mais um erro da Ramirez. E anteriormente a Claudinha que está no fundo da quadra fez o movimento. Olha só. É um movimento de ataque. Ela toca na bola. Ao contato da Gabi no bloqueio. Ela está no fundo da quadra. Ela não pode fazer o movimento de ataque como executou no lance que a nossa equipe brilhantemente recuperou a imagem. O tempo é do Ricardo Sininho. É o primeiro. Está perdendo muito essa bola porque está indo muito rápido. Primeira coisa. Nós temos que acertar a Anny no saco. Nós temos que pressionar ela na recepção. Olha para ela. Aquilo que nós conversamos hoje. Olha. Sai para cima dela. Faz ela passar. Depois nós temos que aproveitar. Que melhor. Segunda coisa. Joga sua irmã para frente na recepção. A Gabi está cobrindo. Está que passa a Gabi ela na frente. Se for longo. Se for um, um, um. É difícil e atrapalha ela atacar. Vamos lá. É demais. Aí vira. Sabe o que vira? Não vira jogo de vôlei. Vira aquele programa de TV Casos de Família. Virou Casos de Família aí. Essa relação é interessante. Cris. Joga sua irmã para frente. Muito legal. Mais uma decisão envolvendo as duas. Como eu disse. Essa é a quarta decisão desde o início de 2016 até agora envolvendo essas duas equipes que lideram a Superliga Nacional. O Rio de Janeiro com 50 pontos numa larga vantagem. Depois o Praia com 43. Osasco com 42. E o Minas subindo muito com 36. O Minas que venceu ontem. Osasco por 3x7x0. É. Vitória espetacular. O jogo estava empatado. Você vê na escala de pontos. O jogo estava empatado ali em 17 pontos. De repente. Rio de Janeiro consegue abrir 3. Agora 20x17. Erro de ataque da Valeu. Estival de erros nos primeiros sete. Esse é o maior jogo desse nível técnico. A expectativa era outra. O nervosismo está ultrapassando a qualidade técnica nos primeiros sete. Mais um saque da Monique. Bola atacada pela Ramiz. Finalmente. Marca agora um ponto para ela aí. O Marquinhos. Você marcou uns 4 ou 5 erros para ela. Marca o ponto dela agora. Impressionante. O time do Praia tem apenas 5 pontos de ataque. O Rio tem 10. O Rio não pontuou no bloqueio. O Praia tem apenas um pontinho nesse fundamento. Alex vai para o saque. Roberta. A bola ficou ruim para a Monique. Nossa. É porque sobra habilidade. Categoria da Monique. É muita categoria. Isso é que é consertar uma jogada muito mal trabalhada. Uma confusão de posicionamento. Um erro tático. Daí vem brilhantismo. A categoria da Monique. Criada nas areias de Ipanema. Né, Sérgio Maurício? Isso aí. Saque da Gabi. Bola atacada. Defesa espetacular ali da Roberta. Acho que foi a Monique quem defendeu. Tássia. Demorou um pouquinho interceptar ali a bola. Fabi. Na mão da Roberta. Trabalhou o Jusceli. O Jusceli dá aí para o placar. 22 a 18. Abre 4. E o Rio fica de bom agora. E o Piscininho tem que parar novamente. O Benagir ainda não pede nenhum tempo. Tem dois ainda para esses sete. E o Piscininho, à vontade, para o jogo para dar uma dura nas suas comandadas. Vamos ver. Tá atrás ali dos três. Você levanta. Joga equilibrado o sete inteiro. No final entrega. Vamos, Brancinho. Vai para ganhar esse jogo. Tem que confundir que são aquilo que nós falamos. Vai para pegar a menina. Vai lá dentro. Estourou a bola. Vem para a Gabriela. Vai lá dentro. Não pode pegar na nossa mão e sair. Vamos virar esse sete aí. Tá mudando um pouquinho a estúdio dele, né? Ele vem de confrontos importantes. Decisões. Na última temporada contra a fortíssima equipe do Rio de Janeiro. Ele que é muito cauteloso. Um técnico extremamente inteligente. Tático. Tá abrindo mão um pouquinho dessas coisas para dar uma pressão, uma pilha nas suas comandadas. Mudando um pouquinho até o seu papel na beira da quadra para ver se consegue transformar em um pouco mais de agressividade dentro da quadra. 22 a 18. O Piscinini já gastou seus dois tempos. Como disse o Marco, o Bernardo tem dois ainda. Amíris marca o segundo ponto dela. Quinto ponto de ataque da equipe do Praia no primeiro sete. Por vir. Alteração aí, né? Entrou a Juca Rijo. Substituição aqui. Sai Valeuska. Entra a Juca Rijo. Exato. É uma levantadora. Entra no lugar de uma central. Ele quer um saque forçado. Que é uma das especialidades da Juca Rijo. Fabi. Roberta. Ataque da Ana. É, mas no fundo ali, se sacar em cima da Fabi, não dá, né? Eu não entendi isso. É, não dá para sacar. Direcionamento de saque. Em cima da Fabi. Mas deu luz, deixava ela passar um pouquinho. Imprime toda aquela categoria que a gente conhece na execução do seu fundamento. Jucieli vai para o saque. Uma saudação especial para você em todo o Brasil. Ligado aqui no Sport TV com as emoções do vôlei. Hoje, o sul-americano de clubes na grande decisão entre Rio de Janeiro e Praia. Mais um erro de ataque da Alex. E agora, o Rio de Janeiro está na boa para fazer 1 a 0 no jogo. Saque da Jucieli. Ponto do 7. E a Ana vai lá para confirmar o 25º, 25 a 19. E com isso, o Rio de Janeiro faz 1 a 0 no jogo. Nessa decisão do sul-americano de clubes, você está revendo uma microcâmera. Subiu a Ana. Claudinha nem tocou na bola. A Ana apenas empurra para baixo para marcar mais um ponto por todos os ângulos dessa tomada longitudinal. 25 para o Rio, 19 para o Praia. Vamos para o rápido intervalo e voltamos já já. E aí, tá ligado? Sport TV. Somos todos campeões. Amigos do Sport TV, estamos de volta. Imagens do ginásio do Praia Clube em Uberlândia, Minas Gerais. São as emoções do vôlei. E hoje, na decisão do sul-americano de clubes, a grande final entre Praia Clube e Rio de Janeiro. Primeiro sete já era. Vitória do Rio de Janeiro. 1 para o Rio, 25 a 19. 0 para o Praia Clube. Vamos então olhar os números. Análise do Marco Freitas. Os números com muitos erros nesse primeiro sete. Você vê o placar do sete, 25 a 19. Nenhum ponto de saque. Bloqueia apenas um ponto e foi para o Praia. Em ataque, sete pontos do Praia, 13 no Rio. Em erros do adversário, pontos erros do adversário. O Praia com 11 e o Rio de Janeiro com 12. 23 minutos, 14 segundos. O tempo total do sete. As maiores pontuadoras do jogo. Até agora, nesse primeiro sete. Temos ou não temos? Gabi com três pontos. E Ana com três pontos. As duas maiores pontuadoras do jogo. Marco Freitas, quando a gente está acompanhando os melhores momentos, faz análise de 25 para o Rio e 19 para o Praia. Seu Maurício quiser de um sete com 44 pontos disputados e 23 pontos em erros. Um sete para lá de nervoso. Temos aí várias campeãs olímpicas, bicampeãs olímpicas. Volebol. A gente cria uma expectativa que seja da maior qualidade possível. Foi um primeiro set abaixo, tecnicamente. Duas equipes muito nervosas. Diferentemente de uma Supercopa, que é importante. Uma Copa Brasil, que é importante. A decisão do Sul-Americano dá uma vaga para representar o Brasil no Campeonato Mundial no Japão. E vai ser um campeonato mundial muito especial. Um campeonato mundial com oito equipes. Três campeões continentais. O melhor voleibol do mundo. Eu acho que toda essa atenção, toda essa expectativa para conquistar essa vaga gerou o nervosismo apresentado no primeiro set. Estou na expectativa de um crescimento técnico. Que é o que se espera quando estou em quadra Rio de Janeiro e Praia Clube de Uberlândia. Comentário de Marco Freitas. Estamos com o Luiz Corvini. Aqui nessa transmissão para você vai começar o segundo set. É o Sul-Americano de Clube. Está aí o Bernardinho. Detalhe do técnico multicampeão. Roberta vai ser autorizada pelo Cristian Tchunco da Argentina. Dá uma nota para o árbitro Marco Freitas. O argentino merece que nota no primeiro set, hein, Marco? Sete. Cometeu um erro grave para cada lado. Estamos com o início de partida. A bola já tocou na vareta. O primeiro ponto é para a equipe do Rio de Janeiro. Bola na antena. Um para o Rio. Zero para a equipe do Praia. Você está revendo. A Fabiana tentou empurrar. A bola pegou na antena. E a Roberta vai sacar de novo. Amanhã, a partir das nove da manhã, tem o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Etapa de Maceió. Vamos acompanhar mais uma etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. As finais com o Bruno Souza e com a Sandra Pires amanhã, ao vivo aqui no Sport TV. Vai para o saque a Michelle. Torcida cega animada, né? Um a um. Bola de meio. Bom, bloqueio da Fabiana. Primeiro ponto de bloqueio dela no jogo. É uma das especialidades dela também. É o segundo da partida, o segundo do Praia. Vinda no contorno desse fundamento. E interessante a imagem da Michelle caçando a Munique no saque. Como mandou lá o técnico, o Ricardo Piscini. Bola tocada ali pela Gabi. Fabi consertou. Colocou a bola em jogo ali a Munique. A bola levantada para Alex. Ataca para cima do bloqueio. Ponto do Praia. Três a um. Terceiro da Alex também. Então, portanto, as ponteiras. Alex, Gabi e Ana. Três pontos, as maiores pontuadoras do jogo até agora. A Carol chegava ali para compor o duplo. Então, ela vem em desequilíbrio. Foi uma situação ali de desequilíbrio da Carol. Bacada pela Ana. Bola. Claudinha. Tácia. Daimi Ramírez. Cima da família. É, Bernadinho. Paralelo. Tem que fingir o primeiro tempo dele no jogo. Ele no segundo set começa a escapar nesse início de parcial. O Praia é ajustado na defesa. Contra-atacando com muito mais eficiência do que fez no primeiro set. Estava longe ali o bloquinho. Deixou toda a paralela. Bernadinho reclama. E agora parou. Vamos ouvir? Ele saltinha para trás com ela. Ela que centralizou. Quantas vezes? A Pacto desiste. Ele passou com uma bolita de lenteira. Tira. Um, um, uma, lá. Pelo amor de Deus. Primeira bolita de existência. Chegou em vez. Ela vai ter uma dúvida. Isso, João. Calma, Pelo amor de Deus, cara. Vamos jogar agora. A Roberta está há anos com o técnico Bernadinho no Rio de Janeiro. Teve o privilégio de ser reserva de levantadores como Fernanda Venturini, Dani Lins, Fofão. E tem uma coisa interessante sobre a Roberta. Ela foi revelada por um projeto social que o Bernadinho mantém até hoje em Curitiba. Com escolinhas na periferia. Um projeto maravilhoso. E ela foi uma das jogadoras reveladas por esse projeto. Então, está acostumada com a pressão do técnico, como você disse, né, Maurício? Multicampeão, Bernadinho. O Rio de Janeiro que começou exatamente em Curitiba, né? Antes de se mudar para o Rio de Janeiro, começou em Curitiba, né? Alex atacou. Boa defesa da Gabi no fundo. Ela pediu bola. Mas o levantamento é para a Monique. A bola toca no bloco. O buscou Ramírez. Bola de segunda ali da Claudinha. Desperta a Fabi. Mergulha a Carol. Monique deu um manchetão para o alto. A bola vem na mão da Tássia. Trabalhou. Claudinha. A bola esticada, atacada ali pela Alex. Deu defesa. A Roberta com a Gabi. Uma largadinha. A Tássia mergulhou. Mas ela ficou com o corpo na frente das jogadoras que tentavam resgatar a bola. Com isso, atrapalhou a passada ali. Não deu. Vamos ver mais uma vez. Bola de segunda da Claudinha. A Fabi. Esperta um bocado. E a Claudinha forçou o jogo. Tem uma fila de jogadoras do Rio. Ela não tem visão periférica para executar a bola de segunda. Claudinha. Fabiana. A bola raspa ali na defesa. É mais um ponto para o Praia. É o quinto ponto. Cinco para o Praia. Dois para o Rio de Janeiro. E a recuperação técnica da Claudinha, né? Uma bola de grau de dificuldade gigantesco para forçar a primeira bola. E ela forçou com a Fabiana. Mostrando que, mesmo errando a bola de segunda, ela não perdeu a segurança no jogo. Nesta segunda, começa o Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul. Ao vivo, a partir de quatro da tarde, no Sport TV 3. Vamos ver a sequência da jogada. O Corvini vai falar já, já. Fabi. Monique. Estava espremida, mas a Monique está numa fase excepcional. Excepcional. Passou ali na... Contou com a ajuda da Alex. Acompanha como a bola fica melada. Quando a gente fala melada, é a bola colada na rede. A Alex deu espaço para a Michelle. Lá passou da bola. Tudo que a Michelle precisava para ganhar a liberdade. Pontuaram o levantamento muito colado na rede. Corvini. Vocês tinham falado do Bernardinho, né? Que ele fica nervoso. Talvez seja porque o único título que ele não tem ainda é justamente o Mundial de Clubes. Ele com o Rio de Janeiro. Bateu na trave já algumas vezes. Ainda não conseguiu. Está buscando mais um. Não vê se ele consegue dessa vez. E, coincidentemente, o vôlei brasileiro não tem esse título. Nem o de clubes. Osasco, né? Em 2012. Desculpe. O Rio de Janeiro não tem esse título. E a seleção brasileira, também feminina, não tem o título de campeão mundial, né? O Rio de Janeiro e a seleção feminina ainda não conquistaram esse tão sonhado título de campeão mundial. É verdade. O Brasil foi vice-campeão mundial em três oportunidades. Em 1994, com o técnico Bernardinho. Depois, já em 2006 e 2010, com o técnico Zé Roberto Guimarães. Três vice-campeonatos mundiais de seleções. Passos da Ramírez. Bola atacada pela Alex. A Ramírez, ela não se abaixa para fazer o passe. Impressionante como é que ela... Tem uma técnica para passar a bola. Impressionante essa jogada. E domina todos os fundamentos. Já foi levantadora da seleção cubana. É um atacante excepcional. Tem qualidade técnica na recepção, como você bem citou. Mas o destaque dessa parcial é a Alex. Já soma cinco pontos e é a maior pontuadora do jogo. E ela está sacando. Agora saiu da rede pra... Pelo menos um alento pro Rio de Janeiro. Uma panca! Agora essa vai voltar, não volta mais. Ponto do Rio. O quinto ponto. O Rio tirou aquela desvantagem. Agora dois pontos. Chegou a sentir quatro vantagens do time do Praia. Como é difícil uma jogadora alta fazer a defesa. A Alex teve quase que se dobrar toda ali. E assim mesmo ela não conseguiu fazer a bola chegar na mão da Claudinha. A Alex tem um metro e noventa e cinco de altura. Sérgio Maurício. Está aí a Jusceli. Ricardo Piscininho. Tássia. Ramírez. Bloquinho deu uma atrasadinha. Mas a Roberta, a bola pingou ali. O Rio, na verdade, despingou a bola. Preocupado com a interpretação da arbitragem. Ficou reclamando de um, dois toques da táxi e parou na jogada. Interessante você batalhar pela jogada e depois vai lá reclamar. O que tem por direito, sendo representado sempre por sua capitã, pra falar com a arbitragem. Valeusca. Passa da Fabi. Não foi bom. Roberta conserta a bola empurrada ali pela Gabi. O ataque deu defesa no fundo. Foi a Monique. Outra bola comprida. Atacou. Bateu no bloqueio. Bola que volta de novo. Mais um ataque. Mais uma bola no bloqueio. Um paredão de Uberlândia. Outra vez Ana. Joga a bola no fundo. Valeusca. Claudinha levanta. Saída. Ramírez. Apaga. Aspa no bloqueio. É ponto do Praia. É ponto do Praia. E a Cubana tá chamando pra si a responsabilidade no ataque, hein Marco? E as bolas de segurança da equipe do Praia começam a funcionar. Alex Ramírez virando bolas, contra-atacando com eficiência. O Praia joga mais bola nesse segundo sete. E a torcida levanta. O direito tá sambadinho e tudo ali no meio da torcida. Valeusca. Fabi. Roberta com a Juscieli. A bola tá na ruim. Gabi ali na cobertura. A inversão. A bola atacada pela Ana. Vai no bloqueio. Vai pra fora. Ponto para o Rio de Janeiro. Dia 11 de março. O UFC toma conta de Fortaleza com um evento repleto de brazucas. E ainda o fenômeno Vitor Belfort na luta principal. Não perca nenhum round. Só o combate exibe todas as lutas ao vivo. Assine já. Fabiana, a bola pra fora. Não pegou em ninguém. Foi direto pra fora. Foi muito pouco, Sérgio Maurício. A bola foi pra fora. Não encaixou direito na mão da Fabiana. Pegou na ponta dos dedos e decolou. Vamos ver mais uma vez? Saiu reto ali o ataque da Fabiana. Juscieli de novo. Rio desconta um pontinho mais. Ramírez. Claudinho, a bola com a Ramírez. Bola pra fora da Ramírez. Pra fora da Ramírez. E olha aí a diferença de Luiz de novo, hein, Marco? Mas olha a diferença com relação ao primeiro set. Esse é o primeiro erro da Ramírez de ataque. Diferentemente do primeiro set, onde ela havia cometido quatro erros nesse fundamento. A Juscieli quase interceptou essa bola. Sentiu que estava fora, tirou a mão. A própria Juscieli vai pro sábio. Mais um passo da Ramírez. Claudinha. O ataque da Michelle. A bola em cima dela vai pra fora. Bom, tudo praia. 10 a 8. Você em todo o Brasil ligado no Sport TV. A final do Sul-Americano de clubes direto de Uberlândia em Minas Gerais. Serginho. Vai lá, Corvinico. Claudinha tá pedindo atendimento aqui. Tá pedindo pra que faça o dedo dela. Tá sentindo. Alguma coisa no dedo mintinho. Teve um corte. Tá com corte ali. Tá sangrando e sangrando não pode. O ato de baixo ali. Falou em dedo que o time do Praia já dá um alarme geral, né? Lembrando mais uma vez que a Alex passou por dois problemas consecutivos na sua mão direita. Pelo menos uma luxação no dedo mínimo. Depois uma fissura no dedo anelar. Enfim, muitos dias longe das quadras por conta dessas lesões inerentes à prática. Não tem jeito, né? Dedo da mão no vôlei. E a Roberta agora tentou uma bola. Se ela consegue, se consagra, né? E agora o Bernardinho ficou furioso com ela. O mesmo recado que eu dei pra Claudinha. Bola de segunda tem que ter visão periférica da quadra adversária. Ela de costas pra quadra tentou a bola de segunda. Ainda bateu o pezinho ali a Roberta. Olha o ataque da Carol. Outra bola da Carol. Pegou na Michele. Acabou pegando na Michele. Ponto do Rio de Janeiro. Nono ponto. Onze para o Praia. Nove para o Rio de Janeiro. Pegou na mão de fora ali da Michele. Vai pro saco a Roberta. Dois pontos a vantagem do Praia no segundo set. Pra você que tá ligando agora. Rio de Janeiro venceu 25-19. Tem um a zero no jogo. É a final do sul-americano de clubes. A bola entrou pelo bloqueio da Carol. Ponto da Fabizona. Décimo segundo. Doze e nove para o Praia. O Rio não se ajustou no bloqueio ainda. A gente sente as jogadoras da equipe cariocas um pouco afastadas da rede. Exitantes na escolha da jogadora a ser marcada. Por isso até agora. Dois a zero pro Praia nesse fundamento. Um ponto de bloqueio em cada set. Sacou a Michele. Monique. Ramírez defendeu Tássia. O ataque da Alex. A bola fica no bloqueio. Voltou. Vai voltar. Fabizona fez a bola passar. Tava fora essa bola. Gabi mergulhou. Mas a bola tava fora. A Ramírez abraça e sorriu. Um sorriso bonito. Um abraço bonito ali na Fabizona. E olha o recurso. Olha a facilidade pra quem tem 1,93m nesse contra-ataque. Repara que ela praticamente nem pula. Dá um tapa na bola meio desengonçado ali. E a Bicoperou que a sua bola tava indo pra fora. Vai Michele pro saco. Pra sacar na irmã, viu Michele? Assim falou o Pissini. Ele sacou. Mas quem pegou foi o Jussi Eri. Monique ataca. Bloqueio da Fabi. Fabizona no bloqueio. 14 a 9 pro Praia. E o set é dela aqui agora. Atuação espetacular. São 5 pontos na parcial. 3 de ataque. Seu segundo no bloqueio. A central bicampea olímpica. Dito o ritmo do Praia. No segundo set. E o Bernardinho gastou o segundo tempo dele agora. O P4 dela. Foram todas pra trás. Fica lá com aquelas inferiões. Que eu vou dar espor mesmo. Chega nela. Ela rodou lá dentro da rede. É a menina aqui. Tem que chegar, porra. Ela está atacando só um tempo atrás. Dá? É, o Papa justamente subiu que conversávamos há pouco, né, Sérgio Mori? Essa necessidade de um pouco mais de agressividade. Uma postura mais adequada no bloqueio carioca. Não tem acontecido até agora. Justamente a equipe carioca que tem sempre esse fundamento como uma das suas principais qualidades. Vai para o saque a Michele. 14 a 9 para o Praia. Estamos no segundo set. Decisão do Sul-Americano de clubes valendo vaga no Mundial de Clubes no Japão. Que defesa da Michele, hein? Que defesa da Michele. Fabi mergulhou de peixinho. Mergulha também a Jussiério. A bola ficou baixa. O Monique deu um passe. Michele, a sua irmã, pegou na quadra do Praia. Fabiana, Fabizinha, a bola vai para o chão. Ponto para o Praia. Mais um da Fabiana bicampeão. Mais a interpretação da Claudinha, né? Ela sente o bom momento da Fabiana quando você tem uma jogadora do quilate. Quando ela pega no chão e depois na mão da Fabizinha. Da Fabiana. Jogadora com a sua capacidade. Com moral, não dá para hesitar. Tem que encher de bola mesmo. Michele de novo. Concentrada ali para sacar. Sacou chapado para cima da Jussiério. O ataque da cara. O Jussiério tentou na cobertura. A Roberta está sem solução, né, Marcos? Acho que está na hora de dar uma mexida o Bernardinho. E a Fabiana, que fez sete dos dezesseis pontos da equipe do Praia nesse segundo set. É um show da Central Bicampeão Olímpica. Só dá a Fabiana. Abre uma vantagem difícil de recuperar agora a equipe do Praia. Michele de novo concentrada. Saca chapado de novo. Mais uma vez para cima da Jussiério. Dezesseis a nove. A Anda agora consegue jogar a bola na posição dois. Mas não tinha ninguém por ali. A Holandesa aqui apresentou seu país na Olimpíada do Rio de Janeiro. Chegando uma inédita semifinal. Não levou medalha, mas levou o honroso. Quarto lugar. Melhor campanha da Holanda no feminino na história da Olimpíada. Buscou a Roberta. Fabizinha levanta a Gabi. A bola pega no bloqueio. Busca ali a Alex. Fabiana mais uma bola para ela. De novo. Mete a mão na bola. Que ia para fora o time do Rio. A Ana meteu a mão na bola. E por isso é ponto. Bota aí. Ainda tem espaço para marcar os pontos da Fabiana no teu papelzinho aí, Marcos? Oitavo nesse set. Eu sei que o bloqueio do Rio está hesitando tanto em acompanhar a Fabiana. Se é para hesitar, que existe com outra jogadora. Não pode atrasar mais o tempo de bola com a Fabiana. Aí sacou a Fabiana. Roberta. Gabi. Bola boa. Bem no fundo de quadro. Ponto para a equipe do Rio. O chicote dela que ela traz lá de trás. Olha que movimento lindo no ataque da Gabizinha. Lapuxa. Roda o braço. Luiz Corvini. Fabiana que foi a maior pontuadora do jogo contra o São Martins no final. 17 pontos. A informação do Luiz Corvilho. O saque foi da Carol. Mas foi ruim. Veio bola de graça. Trabalha ali a Carol. Levantou. Monique. Encarou o bloqueio. Defesa da Tássia. Busca a Claudinha de Manchete. A bola ficou curta. Voltou para o lado do Rio. Gabi trabalha. A Roberta levantou. Monique bloqueia o duplo. Ali ficou muito apertada essa bola para a Monique. São duas jogadoras muito altas. A Valeuska e também a Alex. Esse duplo é um dos melhores duplos do bloqueio. Duplos do voleibol brasileiro. A Alex parada ali é muito difícil de ultrapassar. A jogada começa errada com um passe muito apertado da Gabi. E aí o resto é consequência disso. 4x0 para o Praia e desbloqueios nesse segundo set. Saque da Claudinha. Passou horrível. Gabi atacou a bola no fundo. Para fora o Rio de Janeiro. Dá de graça o 19.19.11. Desandou o time do Bernardinho. O líder começou a mexer agora. É uma tendência. O Bernardinho já pediu os dois tempos que ele tinha para essa parcial. O Sininho não pediu nenhum. Acho que a tendência é que o Bernardinho mexa na equipe nessa reta final de segundo set. É até para dar uma descansada e poder voltar com um time mais descansado para o terceiro set. Erro de saque. 19 a 12. Bernardinho vai mexer. Elô no lugar da Robertinha. Camila Adão no lugar da Monique. Faz a inversão do 5 e 1. Marco Freitas. É isso, Camila. Voltando a equipe do Rio de Janeiro para essa temporada. Camilinha Adão muito habilidosa. Muito experiente. Já foi campeã da Superliga jogando pela equipe carioca. Cria da casa. Exato. E Elô tendo a grande oportunidade da sua carreira. Primeira de Belo Horizonte. Elô com destaque de Rio do Sul. Equipe de Santa Catarina na última edição da Superliga. É um reforço importante para essa temporada na equipe carioca. Camilinha sacando. Camila Adão sacou. Passa vem na mão da Tássia. Claudinha trabalha. Bola de meia com a Valeusca. Deu defesa. Camila levanta. Bola na saída. O ataque foi da Elô. Panelinha do banco. A bola pegou na rede. O ponto é panelinha do banco. É ponto no Rio. 13 para o Rio. 19 para o pré-clube. O Sininho não deve demorar muito a gastar o seu primeiro pedido de tempo que ele tem por direito nesse segundo set. No máximo mais um ponto da equipe carioca. Se o Litz é um pontinho, o Sininho vai ter que dar uma parada. Contra a equipe carioca não dá para bobear. Vai de novo a Camila Adão para o saque. A misa 7 do Rio de Janeiro. Tássia passou bem. Claudinha levantou na ponta. Alex. Pegou na mão da Gabi. Ponto o vigésimo do pré-clube. Como sobe a Alex, né? Ela, além de alta, ela tem uns braços longos, né? É, não tem muita potência, mas tem muita habilidade para uma jogadora do seu tamanho. Também é outra que tem como referência, falei da Monique, na Praia de Ipanema. Alex é de Manhattan 20, que é com o senhor se... Ipanema, em Los Angeles. É Ipanema, gente. É, exatamente. Teve vestido aí, Corvini. Saiu Michele, entrou Ellen. Uma troca pura e simples de ponteira passadora. Só para melhorar o bloqueio. A bola raspou ali na mão da Ramírez. Ponto da Elô. Segundo ponto da Elô. Entrou bem no jogo da Mineira, hein? Entrou bem. Uma pressão, né? Com resultado complicado para reverter. Gabi vai para o saque. Estamos no segundo set. Primeiro deu Rio de Janeiro, 25 a 19. Claudinha. Ramírez. Bloqueio pesado. A bola pegou, voltou. A Fabizinha fez menção de... Moral. De interceptar. Tem que ter moral para arriscar. Uma bola como essa. Mas fato é que esse é o primeiro ponto de bloqueio da equipe carioca com a Central Jusseg. Maior pontuadora da semifinal ontem. Na vitória contra o Vila Dora da Argentina. Lá marcou 12 pontos. O Gabi de novo no saque. 20 a 15. Olha aí o Piscinho vai parar. Acho bom, né? A equipe do Praia se quer manter essa vantagem, essa gordura contra o Rio de Janeiro não dá para bobear. Essa é a quarta decisão envolvendo as duas equipes e o Praia ainda não venceu o Rio de Janeiro. A equipe do Praia ainda não dá para bobear. A equipe do Praia ainda não dá para bobear. A equipe do Praia ainda não dá para bobear. Você vai pegar ela. Vou dar essa bola de primeira. Cato Sininho tem 41 anos de idade. Foi técnico das categorias de base do Minas. Foi técnico com muito brilhantismo da equipe do Mackenzie. Numa Superliga há 4 anos atrás, mais ou menos 5 anos atrás na verdade. Ele revelou jogadoras como a Gabi, Carol do Rio de Janeiro, a Luciana D'Aroide, que hoje está no Minas, a Pri Eld, levantadora do Fluminense, revelou muitas jogadoras. Bom ataque da Ellen. Aparece bem, marca o seu primeiro ponto no jogo, a lourinha Ellen, na entrada da rede. Está com ritmo de jogo, pois ela era a jogadora escolhida para substituir a Alex enquanto esteve lesionada. Então, vem jogando e jogando bem a ponteira Ellen. Tem substituição aqui. Vai. Sai Baleuska e entra Juca Rijo. Alteração que foi feita no primeiro set. Também no segundo entrou a levantadora reserva Juca Rijo. Entrou para sacar. Sacou de novo em cima da Fabi. Assim como fez no primeiro set. Ponto para o Rio de Janeiro, o décimo sétimo ponto, 21, 17. Não tem nada resolvido ainda, hein, Marfrentes? Tem mesmo. Eu disse, né? A equipe carioca tem essa característica. É uma equipe que costuma virar placares pouco prováveis, né? E a inversão do 5 em 1 funcionou. Está dando andamento a essa possibilidade. A presença da Camila Adão e da Elô na inversão do 5 em 1. A inversão do 5 em 1, todo mundo já conhece. É quando o treinador coloca uma atacante no lugar de uma levantadora na rede. E no fundo, uma levantadora no lugar de uma atacante. A inversão do sistema 5 em 1, 5 atacantes e uma levantadora. Sacou a Juscieli. Ramires pegou de toque. Claudinha jogou na saída de rede. Ramires tocou nela! Vibra Carol. É o primeiro ponto de bloqueio da Carol? Exatamente. O segundo do Rio. As centrais começam a aparecer nesse fundamento as duas maiores especialistas do Rio. Quando a gente fala no bloqueio. Piscininho parou de novo. E agora os dois técnicos não têm tempos mais. São as emoções da Superliga. Amanhã tem campeonato francês a partir de 5 da tarde. Tem PSG e Toulouse ao vivo no Sport TV. E às 7h30 tem Gauchão, Grêmio e São José. No Sport TV, o canal do futebol. Aí a escalada de pontos. 21 a 18. Sacou a Juscieli. De novo em cima da Ramires. Claudinha com a Ellen. Pegou a mão de fora da Elô. Ponto para a equipe do Praia. Piscininho dando moral para a Ellen. Ela entrou na rede para substituir a Michelle. A Michelle é uma jogadora chave na recepção do saque da equipe do Praia. Ele arriscou. Está tentando quebrar essa imensibilidade do Rio nesse confronto contra o Praia. Saque da Ramires. Camiladão levanta a bola. Tacada deu no bloqueio. Voltou para o lado. Voltou de graça para fora. Ponto do Praia. O 23º. Que agora encaminhou de vez a vitória no 7. Agora encaminha. 23 a 18. Claudinha no primeiro bloqueio. Ramires de novo no saque. Saque da Cubana. Bola toca no bloqueio. Mais um ponto. Carol de novo. Tocou nas duas. A bola bate na Elô e bate na Carol. Acompanha só. É. Foi a quatro mãos. Desfez a inversão aqui. Monique de volta. De volta também Roberta. Ambas no Rio de Janeiro. Roberta vai para o saque. Fizeram uma passagem completa ali. Uma rotação nas três posições na inversão. A Camila e a Elô que voltaram para o banco. Ellen. Bola toca no bloqueio. Voltou atrás. Alex. Claudinha. Alex pelo meio. Alex pelo meio. Excelente segundo sete da Claudinha. Ela percebe o bom momento de cada companheira. Se utilizou da Fabiana muito quanto foi necessário. A decisão aqui para o praia. Está voltando aí a Monique. Marcos Feitas. E para concluir. E para concluir. O momento em que a Fabiana passou a ser mais protegida pelo bloqueio da equipe carioca. Ela passa a acionar outras jogadoras. Claudinha é o grande nome do segundo sete. Bola levantada na ponta. Bola levantada na ponta. O ataque bateu no bloqueio. Mais um ponto. Salva o set point do Rio de Janeiro no ataque da Monique. 24 a 20. Está revendo a Roberta levantando. A Monique atacou para cima da Claudinha. A bola raspou na mão do levantador e foi para fora. E agora está entrando a Drusilla. Entrando para sacar. A ponteira passadora que entra com frequência nesse fundamento. Olha a Drusilla para o saque. Galera grita um. Vai errar. E a Drusilla não erra não. Coloca em jogo. Ramírez. Olha a bola tocada pela Alex. Pegou na Carol. Ponto do praia. 25 a 20. E o jogo está empatado em Uberlândia. Um para o Rio. Um para o praia. 25 a 19 para o Rio. 25 a 20 para o praia. Vamos para o terceiro set já já. E aí está ligado? Sport TV somos todos campeões. Uberlândia, Minas Gerais. Quando a torcida faz aí uma coreografia. Faz uma festa bonita. É a decisão do sul-americano de clubes na grande final. Praia Clube Rio de Janeiro. Até agora um a um. Segundo set já era a vitória do praia. Que empata o jogo. 25 a 19 no primeiro set para o Rio. 25 a 20 para o praia. Vamos para os números. Os números deste segundo set para análise do Marco Freitas. Em saques ninguém pontuou ainda no jogo. Bloqueios 4 do praia, 3 do Rio de Janeiro. Em ataques 15 do praia, 11 para o Rio de Janeiro. E os erros caíram pela metade. Seis para cada lado. Tempo do set. 27 minutos de jogo. Tem uns 50 minutos até agora. Marco Antônio Freitas, comentarista do Sport TV. Primeiro, dois destaques da equipe do praia. A Fabiana, que foi uma jogadora fundamental para a reação do praia. Muito agressiva na rede. Ela puxou a reação da equipe mineira. Fez 8 pontos no segundo set. A central, a Fabiana. E a levantadora, a Claudinha. Foi muito bem na distribuição. Foi precisa tecnicamente nos levantamentos. A opção pelas melhores atacantes nos momentos de maior conforto. Foi determinante para a vitória do praia. A levantadora foi o grande destaque. O Rio demorou um pouquinho a se acertar. O melhor momento foi com a inversão de 5 e 1. Diferentemente da Claudinha e a Roberta. Nesse set não foi bem. Levou aquela bronca do Bernardinho. E não se recuperou tecnicamente na parcial. Quem sabe com aquela saída. Um bom pato para a comissão técnica. Ela reestrutura e melhor a sua distribuição de jogo. O Rio de Janeiro começou a pontuar no bloqueio. Mas já era tarde demais. Até agora no jogo, nesse fundamento, a gente tem 5 a 3 para a equipe do praia. Vamos lembrar final da Superliga. Temporada 2015-2016. Foi exatamente, Marco Freitas, entre as duas equipes, Rio de Janeiro e Praia. Clube, você estava lá. Você transmitiu essa partida pelo Suporte TV. Pode lembrar para nós mais essa final aí que o Rio de Janeiro acabou assinando bem. Um jogo muito duro, né? Com três parciais decididos lá em cima, com 28 a 26. O Praia até impressionou pela desenvoltura. Sua primeira grande final. Mas o Rio tem uma comissão técnica para lá de experientes nesse tipo de circunstância. Sobre dosar as suas principais jogadoras. Sobre organizar a equipe que naquela oportunidade era muito bem marcada pelo time do Ricardo Piscinim. As duas equipes que mantiveram a base para essa temporada. O Rio perdeu a MVP, a melhor jogadora dessa final. A Ponteira Natalha que foi para a Turquia. Trouxe a holandesa Ana. E o Praia manteve exatamente a sua equipe. Titular com o reforço de ouro com a central Fabiana. Ou seja, analisando dessa forma, o Rio perdeu um pouquinho com relação à última temporada. Quando você perde a Natalha, é difícil encontrar uma jogadora à sua altura. E a equipe do Praia se reforçou com a presença de uma estrela da grandeza da central Fabiana. É hora de dar uma dançadinha na arquibancada enquanto o jogo não começa. Vamos dar uma olhadinha então. Aí, daqui a pouquinho nós teremos as atrações aqui no Sport TV 2. Campinas e Montes Claros, daqui a pouquinho. Superliga Masculina, temporada 2016-2017. Já já na sequência. Depois teremos amanhã às nove no Sport TV 2. O circuito brasileiro de vôlei de praia. A etapa de Maceió. As finais se acompanham amanhã a partir de nove da manhã. Bora para o terceiro set? Já já vai começar. O Centro do Brasil ligado no Sport TV. Não perca, amanhã tem Campeonato Francês. A partir de cinco da tarde tem Paris Saint-Germain e Toulouse pelo Campeonato Francês. Vigésima sétima rodada do Campeonato Francês. Aí a Valeusca. Michele está aguardando a autorização do hábito argentino. E a Monique, a sua irmã, está do lado do Rio de Janeiro aguardando o início do terceiro set. Duas jogadoras reveladas pelas divisões de base do Fluminense. O Fluminense que voltou a elite do vôleibol brasileiro. É o sétimo colocado, né? É, e curiosamente, o primeiro campeão sul-americano da história de clubes foi o Pinheiros de São Paulo. E o segundo, o Fluminense. O Fluminense tem cinco títulos sul-americanos. Uma outra época. Um clube que foi referência no vôleibol, desde que eu me entendo por dia, de Fluminense, é uma das referências do vôleibol brasileiro, né, Marco? Exatamente. Fluminense da Célia, Fluminense da Heloísa, jogadoras que brilhavam na seleção brasileira, no final dos anos 70, depois dos anos 80, Dulce, Denise Mattioli. Nossa, são tantas estrelas. Mas, pra mim, uma grande referência, uma das maiores jogadoras da história, Heloísa Roé. A gente já tinha, jogava a bola demais. Pra minha geração, era uma estrela, era uma referência no vôleibol. Hoje é a técnica das divisões de base do Flamengo, Sérgio Maurício. Isso aí, concordo com você. Aliás, os três grandes clubes dos quatro de futebol aqui, o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense, eram referências no vôleibol. Eu sou o Vasco que não tinha equipe de vôleibol, mas esses três eram referências, sempre foram. Estamos com o início do terceiro set. Flacar empatado em um a um. Essa bola vem de graça, hein? Monique só fez ela passar. Ramírez, Claudinha, Alex. Um trope no bloqueio, ponto do Praia. Dois para o Praia, um para o Rio de Janeiro. Em termos de motivação, me parece, assim, que os jogadores do Praia estão mais motivados na comemoração dos pontos. Jogando com um pouco mais de garra, jogadores do Praia Clube. E agora a roupa. A Ana deu uma sorte, ela hesitou. Passo num passo, passo num passo. Aí jogou para o ímpar com a mão direita e a mão esquerda para ver se dava algum resultado. Nisso, a bola passou e foi para fora. Um erro de saque para cada lado nessa parcial. No set anterior, tivemos apenas um erro de saque da equipe do Praia. Diferentemente do primeiro sete, nós tivemos cinco no total. Três do Praia e dois do Rio. Nossa, saque da Carol morreu na rede. Ponto para a equipe do Praia. Três a dois. Começa cometendo erros aí de saque também da equipe do Rio de Janeiro no terceiro sete. Dois e três pontos da equipe adversária. Daqui a pouquinho tem Superliga. Henrique Gui de Naubert estarão transmitindo Campinas e Montes Claros. Roberto, a bola toca no bloqueio e vai para fora. Chamou o Corvino. Toda essa gana na comemoração, né? São 22 jogos oficiais entre Praia e Rio de Janeiro. Nenhuma vitória do Praia. Saque da Monique. O passe foi ruim. Claudia conserta. Alex passou de toque. Fabi entregou na mão. Roberta trabalha. Uma bola pipe ali. Da posição cinco atacou. A Ana ponto para o Rio de Janeiro. Quatro a três. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão da invencibilidade da equipe carioca. É bom que se diga para relativizar o fato. Nas minhas contas são 21 jogos e não 22. Mas de qualquer maneira, a gente tem que considerar apenas da última temporada para cá. Porque essa é a oitava temporada do Praia na Superliga. E somente nessas últimas duas a equipe fez um investimento compatível com esse nível técnico da equipe carioca. Era um time que jogava para tentar se classificar. Exato. E agora é um time que joga buscando títulos. Nos últimos dois anos a gente tem que levar em consideração sim. Agora o início do projeto era um investimento totalmente diferente do investimento grandioso feito pela equipe carioca. É isso. A bola da Gabi foi direto para fora. Ponto de graça para a equipe do Praia. Ficou reclamando ali o Bernardinho, mas o hábito não deu desvio. Saque da Alex. Sacou na junção do passe. Ponto para a equipe do Praia que está na frente 5x4. E a Alex fazendo uma bela partida. Existe aqui uma dúvida com relação à falta de ritmo de jogo. Os equipes enfrentaram adversários semiprofissionais. Se tanto, durante o Sul-Americano. Então, é uma grata surpresa para a torcida do Praia a boa atuação da Alex até o erro desse saque. 5x5. Vai a Gabi para o saque. Não perca nenhum lance dos estaduais 2017. Só no Premier você tem a maior cobertura do seu time com jogos exclusivos. Assine já. Sacou a Gabi. Ramírez. A bola raspou no bloqueio. Boa defesa da Monique. Roberta levantou de manchete. Monique fez a bola passar. Patácia defendeu no fundo de quadra. Claudinha levantou para a Alex. Tocou na fita. Foi para fora. Ponto do Rio de Janeiro. Olha, bonito gesto da Roberta. Muitas vezes a gente ter humildade na tomada de decisão resolve o problema. A bola vinha cheia de rir da defesa. Ela vinha cometido um erro nos dois toques. Há dois setes atrás. Então, a humildade falou mais alto. Ela fez o trabalho de manchete que vale a pena ser levada em consideração. Perfeita a sua observação, Marco. Perfeita. Ela hesitou, falou não, não vou de toque não porque vai dar erro. Vai dar ruim de novo. Aí ela meteu o manchetão e agora a Jusceli bate uma bola de cheque. O Rio de Janeiro abre uma pequena vantagem. O equipo do Prato está pedindo um toque na rede da Jusceli. Me pareceu ter sido uma bola. Por favor, não há protestação. Eu vou olhar comigo, Sra. Capitana. Alguém? A voada. Só a capitã fala. E o hábito não quer papo, hein? Ele marcou e assumiu pra si a responsabilidade. Esse é o Sr. Christian Tchunko. Vamos tentar recuperar. A gente já vai recuperar essa imagem pra tirar essa dúvida aí. Pois é, linda. Essa estrada no meio, essas mãos. Olha a distância da Claudinha pra Valeu, Sra. É uma bola corajosa, né? Valeu, Esca vai pro saque. Amanhã tem circuito brasileiro de vôlei de pré-etapa de Maceió. As finais começam às nove da manhã com Bruno Souza e Sandra Pires. O último confronto envolvendo essas duas equipes foi no dia 27 de janeiro agora. A gente não tem nenhum mês nesse confronto. O Ri venceu por 3x7x1. E a holandesa Ana foi a melhor jogadora daquela partida de semifinal da Copa Brasil. Claudinha levanta. Michele. Boa defesa da Monique. Levantamento não saiu como queria ali a Roberta. A bola foi passada de toque de graça pro Praia. Claudinha arrumou Ramírez. Ataca, deu defesa. Boa ali da Monique. Levantou Carol. Bola empurrada pela Ana. Foi pra Alex. Claudinha Alex pediu pelo meio. Atacou. Grande bola da Alex. Grande bola. Enxergada, né, Sérgio Maurício? Ela faz a cobertura na largada da Ana. Depois aparece como solução no contra-ataque pedindo bola e pontuando pra equipe do Praia. Ponto para o Praia. Vai pro saque Daime Ramírez. Defesa da Alex. Pediu de novo. É pra ela? Não. É pra Ramírez. Pingou atrás do bloqueio. Fabi fez uma defesa sensacional. Essa bola volta a Tássia. Claudinha. Alex. Agora a bola é dela. Agora é pra ela. Dá pra quem vira. Ponto pro Praia. 8x6. Olha a defesa da Fabi. Que Alex pediu pra ela. Enfiou o braço. E a Claudinha mais uma vez rege sua equipe através da sensibilidade. O momento é da Alex. E a Alex tá recebendo bola. Ramírez. Jusceli mergulhou pra passar essa bola perigosa. A bola tacada pela Ana. A defesa da Alex. Que tá jogando muito. Ramírez forçou a barra agora. A bola foi passada de graça. Subiu. Gabi atacou. Agora a bola da Fabiana. Sensacional. Paredão. Paredão. Fabiana. Primeira defesa da Alex. Depois a Gabi falou. Vou pra cima da Fabizona. Fabizona vai nada. Fabizona fechou o espaço aéreo. No capricho Fabizona pra pontuar. O terceiro dela de bloqueio. O sexto do Praia nesse fundamento. Bola pra fora. Vamos botar aquela lupa. Vamos dar uma de Sherlock Holmes e investigar aquela bola da Jusceli. Foi bola. O Marco Freitas tá com o olho de lince. Ou de águia. Ou de um de um lado é de águia e o outro é de lince. Pra não ter erro. Foi na rede ali a bola. Nossa lupa Sherlock Holmes. A bola sacada pela Roberta. 9 a 7 pro Praia. Fabi. Bola bate no bloqueio. Vai pra fora. Ela atacou direto na antena. Pois é. A bola tocou na antena antes. Ponto para a equipe. Aí o Piscininho tá concordando com a arbitragem. Diferentemente de alguns componentes da comissão técnica. Por elegância. Ele concorda com a interpretação do árbitro. Que dá o ataque perfeito. E foi. Direto na antena. Primeiro erro grave. Digamos assim. Da Fabiana no jogo. E a própria Fabiana. A gente viu pela reação do atleta. Ela não comemorou ali. E agora o saque morreu ali na frente da taça. Chegou a pegar no rosto ali da Líbero. Vamos ver de novo? O estilo do Rio é esse, né Sérgio Maurício? Não faz uma grande partida. Mas é uma equipe que tem uma capacidade coletiva de se reerguer muito grande. E vai minando aos pouquinhos. Você nem percebe. O time vai encostando novamente no placar. Tem uma frase pra isso, Marco Freitas. É time do Bernardinho. É isso. Não é verdade? É time do Bernardinho é diferente dos outros. Especialmente no feminino. É uma característica. Por isso chamei a atenção pra aquele primeiro set. O time errou muito mais do que de costume. Não era a cara do time sempre muito bem representado quando treinado pelo técnico Bernardinho. Vai pro saque a Michele. Jogo equilibrado no terceiro set. No primeiro deu o Rio de Janeiro 25 a 19. E no segundo deu o pré-clube 25 a 20. Bola toca no bloqueio. Ela é atacada pela Monique. Buscou a Carol na cobertura. Monique de novo outra vez no bloqueio. Tássia. Claudinha levantou a bola na entrada da rede. Alex é o nome do terceiro set. Jogando bola demais nessa parcial. Nessa parcial é o quarto ponto dela. É o décimo primeiro no geral. Ela e a Fabiana são as principais pontuadoras do jogo. Ela com 11 e a Fabiana com 10. Michele autorizada pra sacar. Respirou, olhou fundo, sacou chapado ali. Carol. Monique. Deu uma caixinha na bola, Monique. Essa bola vai vir de graça. É o Rio de Janeiro trabalhar e fazer o ponto 12. Carol pelo meio. Bateu no bloqueio. Tássia. Claudinha. Bola com a Alex. A bola foi pra fora no erro da Alex. O time do Praia tá perdendo uma oportunidade gigantesca de abrir vantagem nesse set. E contra o Rio, isso pode ser fatal. O time do Rio ainda não encontrou o seu melhor padrão de jogo. Mas mesmo assim, o Praia não confirma situações bem trabalhadas como essa última. Vai levar um cartão amarelo. Me parece o Piscininho. É pro Piscininho o cartão amarelo? Confirma aí, Corvinia. Sim, cartão pro Piscininho amarelo. Saque da Ana. 12 a 11 pro Rio. Bola de segunda da Claudinha. Recuperação boa ali da Roberta. Torcida reclama o post-toque da Carol também. E merecidamente. É, eu também achei. Alguém chutou a rede e vai ser punido com o cartão vermelho da jogadora do Praia. Vai ter o cartão vermelho. Parece a Tássia. Se prevalecer a regra, houve um chute ali e algum objeto na quadra, vamos acompanhar a de trás. Tá com a mão no cartão já. Pra cartão vermelho. É a Tássia. Me parece a Tássia. É livre. Tá chamando a Tássia. Exatamente. A Tássia perdeu ali completamente a paciência. É ponto então. Pode marcar o ponto pro Rio de Janeiro. Fabiana tenta conversar com o árbitro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A decisão é totalmente dele nessa interpretação. Uma regra subjetiva. A revolta é de piscininho e parece justa. O que não justifica é a atitude da Tássia. Porque os dois toques foram muito claros na Carol. Errou a arbitragem. Mas repito. Não justifica a atitude da Tássia. Foi punida corretamente com o cartão vermelho. Outro dados. 12 a 14. Vamos recuperar já já. O Sininho tava bem nervoso apontando aqui o dedo pra cabine dos delegados. Reclamando bastante. Agora tá mais calmo. Fabiana vai sacar. Sacou a capitã do time do Praia. Levantamento com a Gabi. Bate na bola. Boa defesa da Michelle. Claudinha levanta com a Alex. Deu uma penteada na bola a Alex. Subiu pra pontuar o décimo terceiro pro Praia. 13 tem o Praia. 14 tem o Rio de Janeiro. O Rio tem que aproveitar a oportunidade dada pelo Praia. Pra esse descontrole emocional. Tinha que ter várias chances de abrir. No placar não conseguiu. Tem que ir pra cima. E o Praia tem que recuperar sua tranquilidade. Pra exercer a qualidade técnica demonstrada ao longo dessa parcial. O jogo tá bem nervoso novamente. Gabi, manchetão pro alto. A bola vem de graça. Fabiana, Claudinha, Alex. A bola explodiu no bloqueio. Vai tentar buscar, mas não deu. Ponto do Praia. 14 a 14. Já, já a gente vai recuperar aquele lance pra você. Lance que causou polêmica. Cartão vermelho. Fica de pé o torcedor. E o Bernardinho parou o jogo. Vamos ver então o lance. Vamos ver se teve dois torcedores ou não. Com nenhuma dúvida. O Stokes muito claro. A bola rodou. Todo mundo originário percebeu. Tava de frente pro árbitro. Ele não viu porque não quis. Mas não adianta chutar, reclamar daquela maneira que não justifica nada. E o double-block. Ficou a posição certa. Deixa ele aqui. O primeiro bloco, o único erro. A gente está aqui. O erro do juiz. O próprio Hélio Brunner disse ali, conversando com a Carol, sobre o erro do juiz, precisamente com relação àquela jogada. Mas o Rio de Janeiro não tem nada a ver com isso. Sendo como o Ata bem errou a favor da equipe do Praia em outra oportunidade. E o Rio de Janeiro teve uma postura um pouquinho mais adequada. Passou do tom a equipe do Praia naquela reclamação. E como eu disse, o time foi punido corretamente com o cartão vermelho. Fabiano, jogo empatado em 14 pontos. O passe vem na mão. Roberta trabalha. Carol Fabiana mergulha no fundo. Claudinha levanta a bola de ponta. Alex! Alex o nome do jogo. O grande nome do jogo, o Marco Freitas. Sensacional. E é uma jogadora que ficou sem jogar grande parte da Superliga. Está voltando praticamente nas últimas três partidas a atuar com frequência. É um teste tanto e ela está sendo aprovada parcialmente. E nesse sete, só deu Alex. Saque da Fabiana. Bola da Monique ficou complicada. Se virou. Recebendo cada caroço, que é como a gente chama esse tipo de levantamento do vôlei. Bolas dificílimas para serem consertadas. E na sutileza ela conseguiu. Rio de Janeiro fez uma mudança. Saiu a Carol e entrou a mais rara, meio de rede nova, na equipe do Rio de Janeiro. Mais rara, que é de Bauru, no interior de São Paulo. Tem 27 anos de idade, 1,84m de altura. Mais rara sacando. Olha a bola vem de graça. Jusciele vai voltar e voltou. Essa bola carambolou e voltou. Cabe atacar para fora. Ponto do Braia. A bola carambolou. Uma defesa sensacional. Vamos ver de novo. Olha só, a bola vinha de graça. Mas a bola eu achei que pegou no bloqueio do Braia. Vamos acompanhar novamente esse final agora. Teve, olha só. Pegou ou não pegou? Pra mim pegou na caldinha. Pegou, pegou na caldinha. Ponta dos dedos da mão esquerda da caldinha. Já chama atenção para essa equipe se conseguir recuperar essa jogada. Já ficou muito claro o desfio no bloqueio da levantadora da equipe do Braia, fechada nessa imagem agora. A bola saiu rodando ali do bloqueio. Agora é a Roberta. Cartão amarelo para o Bernadinho que está reclamando muito. Jogo cheio de cartões. O erro de interpretação da arbitragem. Olha só, mas foi flagrante. A bola mudou a trajetória. Não é? Não, não, não. Não foi essa jogada, não. Não foi essa, não. Foi nessa jogada, mas no final da mesma. Exatamente. Desfio na ponta dos dedos, que ela está até chegando ali agora, da mão esquerda. Essa foi toda na sequência da jogada. Vai a caldinha. A gente já já vai mostrar. Claudinho. Serginho. Roberta. Fala, Corvini. O cartão amarelo foi para o assistente técnico, Elio Brinho. Foi para o Elio Brinho. Foi esse lance aí, ó. Olha lá, ponta dos dedos da mão esquerda da Claudinho. E olha como é que a bola gira, ó. Acompanha só. O dedo enfaixadinho, ó. Desvia na bola. E a arbitragem também errou. Então, até nos erros, o jogo está equilibrado nos erros da arbitragem. Valeu, Scar. Bola pinga no fundo. Para a desespero do Bernardinho. 17 para o Praia, 16 para o Rio de Janeiro. O jogo é tenso, hein? O jogo é tenso. É a final do Sul-Americano de clubes valendo vaga na grande final do Mundial de Clubes no Japão. Rio tentando o quarto título do Sul-Americano. E o Praia participando pela primeira vez do campeonato. Alex, segundo erro dela no terceiro sério. Exatamente. Segundo erro de saque. Justamente a Alex, jogadora, até esse momento, mais importante na decisão dos pontos. Gabi. Pelou para o Berradinho e o Bernardinho orientou para ela aonde que ela deve sacar. E a Gabi sacou. Para cima da Alex. Deu certo. Tássia. Daimi Ramírez. Pegou no fundo a Gabi de toque. O ataque da Ana. Fabizinha fez o golpe de vista. Deixou sair a ponto do rio. Colar. Dá uma tranquilidade para atacantes. Tem uma jogadora como a Fabizinha sempre embaixo do bloqueio. Dando tranquilidade. Se ela for bloqueada, tem a companheira para recuperar. Tira a responsabilidade do atacante. Faz o jogo fluir com mais naturalidade. Ramírez. Que defesa espetacular da Monique. A Ana empurrou a Jussiely. A bola passou de graça. Valeusca. Claudinha levantou. Ramírez bateu no bloqueio. E é ponto para o Praia. 18 a 18. Valeusca vai para o saque. Jogadora muito experiente. Saque da Valeusca. Passe foi horrível da Ana. Ela vai tentar recuperar. Atacou. A bola foi defendida pela Valeusca. Claudinha. O ataque da Michelle. Para cima do bloqueio. Ana fez uma defesa de cinema. A bola voltou de novo. Outra vez. Na saída com a Ramírez. Monique foi quem defendeu. Roberta. Com a Gabi atacando no fundo. Ponto do Rio de Janeiro. Duas defesas impressionantes. Eu ia falar isso. Sérgio Maurício. Se via a importância desse fundamento. Com alguma dificuldade para concluir jogados. Mas o Rio pressiona a equipe do Praia. Porque a defesa melhorou consideravelmente. O Rio precisa ajustar um pouco melhor. É o seu saque. A equipe do Praia tem jogadoras vulneráveis na recepção. E o Rio não está sabendo aproveitar dessa situação. Como já se aproveitou em outras ocasiões. Já o Praia permanece sacando sempre em cima da holandesa. Da Ana. Claudinha. Ramírez. Deu defesa. A bola vai voltar. Só passou ali a Gabi Tássia. Claudinha. De trás com a Alex. Defesa da Gabi. Bola voltando. Fabiana. Na rede da Fabiana. Toque na rede da Fabiana. Ela mesmo. Ela mesma acusou. Bernardinho Rio. Porque todo mundo do Banco do Rio. Foi uma loucura. Com a arbitragem que demorou a pintar. Ela virou para o pessoal do Banco do Rio. Que conhece muito bem. Calma, gente. Calma. Foi toque na rede. Com muito fair play. Ela balança a cabeça de forma positiva. A linda Fabiana. Uma figura maravilhosa. Central bicampea olímpica. Com o Brasil. Parou o piscininho. O que é essas bobeiras, tá? A habilidade aqui. A boca. O saque dela é rápido. Passar essa bola na mão. O aquel chute sempre com opção. O Michel. Quando logo após. Se ela chegar voando. Bola fora. Vem com velocidade. Um ataque. Tá? Sim. Estou falando que vem com velocidade. Vem para rodar. Tá bom? Primeira coisa. Depois saca bem. Nós vamos virar o Michel. Aí a Maihara. Entrou bem no jogo a Maihara. Entrou. A Carol não estava de uma noite tão inspirada. A Carol que é uma central de nível de seleção brasileira. A Maihara teve algumas oportunidades justamente por uma lesão da Carol ao longo da disputa da Superliga. Então está com razoável ritmo de jogo. É uma aposta do técnico Bernardinho. 20 a 18. Fabiana deu um gancho na bola para se livrar dela. Subiu bem ali a Monique. A bola pegou no bloqueio. Pegou na rede. Voltou. O ataque é da Ana. A bola vai para fora. Ponto. Ponto do Brian. Acho que como o arco demora a marcar. Essa indecisão. Isso também irrita qualquer um. Claro. É claro. Os campos são técnicos de uma loucura. Não sei se ele não sente firmeza nos fiscais. Sei lá. Ele não acompanha. É uma outra cultura também. Aqui a gente está acostumado com uma precisão. com um tipo de arbitragem diferente. A arbitragem em Argentina, pelo menos representada hoje por esses dois árbitros, hesita muito na hora de interpretar os lances mais difíceis. Ponto para a equipe do Rio de Janeiro. O Maiara subiu para atacar. O Cristian Chunco, que é o primeiro árbitro, e o Pablo Pérez, que é o segundo árbitro da partida. Roberta. Autorizada pelo árbitro, está sacando pelo Rio de Janeiro. Claudinha. A bola não passou. Não passou. 21 a 19, agora 22. Se perdeu um pouquinho a Claudinha, que é uma característica dela. Uma das principais características de uma grande levantadora tem que ser a regularidade. Claudinha tem momentos de levantadora de seleção brasileira. Em outros tantos, ela se perde taticamente no jogo. A gente deu uma acelerada desnecessária no nosso comportamento aqui, né? A gente estava pressionando, estava jogando certinho, de repente deu uma bagunçada aí. Calma. Para fazer a ação certa, para fazer a jogada certa, para rodar a cobertura funcionando, né? Para depois sacar bem, Michele vai no saque, não é isso? Fizemos muito pouco na rede dela, no saque, para a gente poder virar e virar e virar. Vai de cabeça! Vai, vamos embora, vamos embora! São as emoções da decisão do Sul-Americano Feminino de clubes que você está curtindo aqui no Sport TV. Roberto está sacando. Michele, bola afastada da rede, defesa espetacular da Gabi. Ana, ataca bem, é ponto do Rio. O Rio vai encaminhando o set pela defesa. Olha como é importante a parte tática, como é importante o treinamento. A gente fica sempre com a expectativa do grande ataque, do grande bloqueio, da pancada no saque. Mas como a defesa é um fundamento tecnicamente importante, defesa clássica mesmo, de fundo de quadro, bom posicionamento, a técnica exercida. E o Rio dá um baile nesse fundamento, nessa parcial. Isso no vôlei feminino conta muito, né, Marcos? Demais. Mais do que no masculino. Olha lá, de novo, mais uma. Monique. E aí a Monique vai direto para o placar 24 a 19. E o Rio de Janeiro está prontinho para fazer 2 a 1. E dá um passo. E dá um passo gigante para o tetracampeonato do Sul-Americano. Monique está jogando uma bola redondíssima já. A segunda temporada dela, que ela está realmente espetacular. Saque da Roberta. Claudinha. Bloqueio da Monique. Ponto para a equipe do Rio de Janeiro, que liquida a fatura 25 a 19. E repete o placar do primeiro set. Faz 2 a 1 no jogo. E você vai rever aí o levantamento da Claudinha. E o bloqueio da Michelle em cima da irmã gêmea Monique. Aliás, a Monique bloqueando a Michelle. Fazendo 2 a 1 o Rio de Janeiro. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Sul-Americano de clubes. E aí está ligado o Sport TV. Somos todos campeões. Amigos do Sport TV, estamos de volta. Ginásio do Praia em Uberlândia. Ginásio do Praia Clube na linda Uberlândia, Minas Gerais. É a decisão do Sul-Americano de clubes femininos na grande final. A final brasileira, a final verde e amarela entre o Praia Clube e o Rio de Janeiro. O terceiro set já era. E o Rio de Janeiro de novo na frente. 2 a 1, 25 a 19. Vamos para os números. Marco Freitas, analisando os números, ninguém fez esse ainda. Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro set. Nenhum ponto de saque. Em bloqueios, poucos pontos, né? 1 a 2. Em ataques 12 a 14. Em erros, 6 a 9. O Rio de Janeiro teve mais pontos de erro do adversário do que teve o Praia Clube. Até agora, 1 hora e 16 de jogo. 26 minutos, o tempo total do set. Marco Freitas é o comentarista do Sport TV. Mas Maurício, você se lembra que no decorrer do set o Praia fez 12 a 9, 13 a 11, 14 a 12. E ia acumulando erros de contra-ataque. Eu dizia, naquele momento, a equipe do Praia jogava muito mais e não saboreava, não aproveitava a maior qualidade técnica em grande parte da disputa. Com o Alex jogando muita bola, com a Fabiana resolvendo problemas importantes na rede. Mas o Rio de Janeiro tem uma estrutura tática muito consistente. Um time chato, que raramente recebe um ataque sem tocar na bola ou sem defendê-la. Na maior parte das vezes, defendeu e criou contra-ataques importantes, bem trabalhado, especialmente pela Munique. O grande destaque entre as atacantes da equipe carioca na parcial. Foi um set em que a defesa carioca fez a diferença e mudou um quadro que se encaminhava para a equipe do Praia. Amanhã tem circuito brasileiro de vôlei de praia. A partir de 9 da manhã, etapa de Maceió. Finais masculina e feminina ao vivo aqui no Canal Campeão. E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, na sequência, Henrique Guidi e Malbert com a Superliga Campinas e Monte Claros. A Superliga masculina aqui no Sport TV 2. Aí a Roberta. Aguardamos a autorização do árbitro Cristian Chunco, da Argentina, para o reinício do jogo, o início do quarto sete. Aí a bicampeã olímpica Fabi. O Argentina autorizou. Mais uma vez registramos a presença excelente do público no ginásio do Praia Clube. Nesse sábado à noite, nos embalos de sábado à noite, a decisão do Mundial do Sul-Americano de Clube. Pegou, pegou na Fabiana. O jogo já começa complicado para a arbitragem. Na primeira bola, defesa maravilhosa da Fabi. E a Gabi agora, sem enfrentar, cutucou a ponta dos dedos da Fabiana e marcou o primeiro ponto da parcial. 1 a 0 para o Rio de Janeiro. Mais um saque da Roberta para cima da Ramírez. Passe ruim. Claudinha de manchete. Bola espremida. Apertada. E a Ellen tomou a bola na cabeça depois de bater no bloco. E essa é a novidade da equipe do Praia. Buscando mais agressividade. Mó poder de fogo no ataque. Sinin tira a Michele, que é a craque entre as atacantes na recepção. E coloca a Ellen, que é melhor na rede, mas é mais deficiente na recepção do saque. A Roberta vai sacar de novo. 2 a 0 para o Rio. Sacou, chapou na rede ali a Michele, a Roberta. 2 a 1. Primeiro ponto do Praia foi em erro do time do Rio de Janeiro. Está aí a Ellen. Sacando pelo time de Uberlândia. Está aqui da mais rara. Fabiana deu um tapa na bola. Ela jogou exatamente onde não tinha ninguém. Tinha um círculo de jogadoras ali. Ela jogou bem no meio. 2 a 2. Mais um saque da Ellen. Mais um erro agora. Foi da Fabizinha. Aquilo não é comum, né? É, porque o saque era na Gabi, que hesitou para aparecer. E a Fabi, em cima da hora, foi ocupar o espaço da companheira. Era muita quadra para a Fabizinha. 3 a 2 para o Praia. E está aí o primeiro ponto de saque do jogo. É. Da Ellen, que começa jogando pela primeira vez nesse quarto set. Agora a Gabi passou bem. Ana. Taque da holandesa. A bola foi em ponto para o Rio de Janeiro. 3 a 3. Está revendo o detalhe. Robertinha levantou para trás. Ana encarou um duplo de responsa ali. Alex e Fabiana. Saque da Ana. Claudinha. Bola de frente ali com a Alex. Ponto da Monique de bloqueio. E a melhor jogadora em quadra, para mim, a mais regular, inclusive nos momentos de crescimento das principais jogadoras do Praia, aquela que mais resolvia os problemas de ataque da equipe carioca. Com a Ana jogando, a Gabi tem maior responsabilidade na recepção, então aparece menos no ataque. Monique é a principal atacante da equipe carioca. Bola voltando. Parou a arbitragem. Tocou na rede o bloqueio do Praia, uma jogada absolutamente fora do padrão. A bola estava fora da rede, inclusive. Não entendi o que aconteceu, se de fato aconteceu o toque na rede. Estou até curioso. Se não se conseguir recuperar essa imagem, houve-se o toque na rede. Foi a Alex. Ela desequilibrou-se. Ela tentou bloquear um lance de toque da jogadora da equipe carioca, Sérgio Maurício. É, inocente, né? Fabiana, boa defesa da Monique. Roberta levanta, bola no alto. Gabi, que giro de braço, hein? Que velocidade da Gabi. É uma jogadora que eu me torno cada vez mais fã dela por essa questão tática que falei agora há pouco. Ela não se agarra ao protagonismo. Pelo contrário, ela joga pra equipe. Se tiver que se sacrificar num ataque e aparecer menos nesse fundamento pro time andar, ela se sacrifica. É muito especial a ponteira mineira da equipe carioca, Gabi. Vai ir pro time track. Isso aqui fazer uma pressão danada. Mas aí tem que ir. Porra! O saque dela é mais lentão lá. Desfoca, chega na perna, põe na mão. Tá? Tem força, tem com velocidade. A bola da Rani aqui na saída tá curta. É muito legal. Falando em português. É, muito legal. Eu tô tentando fazer a marcação. Serginho, vamos lá, Corvini. Aquele toque meio estranho na rede foi da Fabiana. A informação do Luiz Corvini. Bola levantada pela Claudinha. Roberta. Bola colocada. Colocada pela Monique. Com muita categoria pra marcar o sétimo ponto. Parece que o moral baixou um pouquinho do lado do praia. É, aí cresceu o moral da Roberta, né? Tá mais tranquila agora em quadra. Fazendo um levantamento com mais precisão. Menos preocupada com a estratégia. E mais com a qualidade técnica dos seus levantamentos. Que defesa da Fabizinha. Roberta levantou. Gabi pra cima do bloqueio. Gabi pra cima do bloqueio. Mas esse ponto aí pode dar 70% pra Fabizinha. A defesa dela foi espetacular. É jogadora símbolo da equipe carioca, né? É um gigante de 1,69m. Uma jogadora que tá ligada diretamente à história vitoriosa do vôleibol do Brasil. É uma estrela dentro da quadra. Seja com a camisa do Brasil, com a camisa do Rio de Janeiro. Onde ela estiver. É uma das maiores estrelas da história do nosso vôleibol. E ela é mãe do Zeca. Que é um bulldog francês espetacular. Adoro o Zeca. O Zeca é o cachorro da família. A bola caiu. Caiu ali na frente. É ponto do Rio de Janeiro. 9 a 3. Que saque da Ana, hein? Primeiro ponto de saque da Ana. Primeiro ponto de saque do Rio de Janeiro na partida. É uma beijada pra ele. Uma merda de um saque desse. Contando respeito também a ela, porra. É sabe que esse passe tem que chegar na mão da Calvinha. Vamos rodar essa bola e puxar o jogo. Não podemos tomar um varei desde um jogo que tá equilibrado. Vamos rodar esse jogo que a gente tem que estar junto. A gente tem que fazer uma coisa diferente. Vamos rodar. Vamos rodar. É o Piscininho parou, deu aquela bronca pra tentar levantar um pouquinho. Olha a escalada de pontos, Marquinhos. Nunca teve uma escalada dessa nesse confronto. Até agora no jogo. Nessa partida especificamente, uma parcial de 7 a 0 é a primeira vez. É. Será que aquele filme da trajetória, da invencibilidade do Rio de Janeiro nesse confronto começa a passar nas jogadoras do Praia? Não pode deixar isso acontecer. É jogar ponto a ponto e continuar brigando pelo jogo. Claudinha levantando na ponta o ataque da Alex pra fazer o time rodar, né? Olha lá, Claudinha falou, vamos, vamos, vamos. E a Fabizinha mordeu a mão de raiva ali porque ela achou que podia defender a bola. E podia mesmo. Ela tava na posição certinha ali, ó. Pouco ela não conseguiu a defesa. Fabiana, vai pro saque. Você ligado no Sport TV acompanhando as emoções do sul-americano de clubes femininos. O passo não foi bom. Roberta levantou. Ana jogou em cima da Claudinha. Fabiana arruma a Alex, ataca a bola, bateu no bloqueio. Ana no fundo. Levantamento é pra Gabi, só largou. Que categoria, hein? Você vê que é muito consciente, né? Ela faz a aproximação pro ataque observando os movimentos da equipe adversária. Pintou um buraco no meio, é lá que eu vou colocar. 10 a 4. Olha a colocadinha da Valeusco, ó. Ficou na rede ali no bloqueio da Jusceli. Saque da Mayhara. Que defesa da Roberta, hein? Mayhara levantou pra um lado que não era convencional, né? E agora o bloqueio da Monique. Monique jogando um partidaço no quarto sete. Demais, demais. Jogando bola demais a Monique. É a sua grande temporada. Chegando aos 30 anos. Que pra mim é a melhor idade pra um atleta de alto nível. Especialmente no vôlei. Ela tem condições físicas. Ela tem uma clareza maior na tomada de decisão. É um grande momento da Monique. E é novamente a melhor jogadora do Rio de Janeiro no jogo. O saque da Mayhara. A bola voltou de graça. Veio pra Jusceli recuperando a bola pra equipe do Pré. Alex atacou a defesa da Mayhara. Levantamento foi da Ana. Gabi atacou no fundo. Defendeu bem ali. Plantada a Michelle. O ataque da Alex. Boa defesa da Gabi. Bateu no teto do ginásio. É ponto do Pré. Pré marca apenas o quinto ponto dele no quarto sete, hein, Marco Freitas? O time tá muito abatido. Se nem tem que sacudir o time. As jogadoras mais experientes, como Fabiana, Ramírez, tem a sua obrigação de sacudir, fazer com que a equipe reaja. Não dá pra se entregar. Tem muito jogo pela frente. Tem uma torcida que lota o ginásio do Praia Clube de Uberlândia. Sacou a Claudinha. A Roberta bola com a Jusceli. Muito rápida a defesa da Claudinha. Michelle empurra a Ramírez. Largou. Fabi na cobertura. Robertinha levanta. Inverte com a Monique. Bateu no bloqueio. Tentou buscar ali a Monique. Bloqueio foi da Alex. Desconto do Praia. Tenta se recuperar o time da casa. Errada a opção, né, enfrentar a Alex parada na sua frente. É uma bola pra trabalhar. Na meia batida, no recurso técnico e não pro confronto. Sacou a Claudinha. Que defesa da taça, hein. Claudinha levantou. Alex, cobertura da Roberta. Levantamento da Fabi. Rotou o braço a Gabi. A bola pegou na rede. Foi pra fora. Ponto no Praia. Vai se recuperando o Praia. E o bom momento o Bernadinho dá uma parada, dá uma chamada no time. Eu pararia com certeza absoluta. Não dá pra relaxar mesmo com a distância no placar. Vale uma vaga no Campeonato Mundial Interclubs. A gente vai fazer a bola. 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 A gente vai fazer a bola ruim. Melhor a defesa da Alex lá. Fazer o contra-taque. Vem. A gente vai fazer a bola. Amém. Claudinha vai para o saque. Bernardinho parou, deu aquela chamada, vamos ver se arruma. No jogo, 2x1 para o Rio. No 4x7, 12x7 para o time do Bernardinho. Gabi atacou para cima do bloqueio, pegou a mão da Ramírez, foi para fora, ponto, pode marcar. 13º, 13 para o Rio, 7 para o Praia. Coragem ali da Ana, passo de toque, né? Tem só 25 anos, vai evoluir muito disputando a Superliga aqui no Brasil, com a comissão técnica do tamanho da comissão técnica do Rio de Janeiro. Alex, a bola toca no bloqueio. Outra pingadinha, Jusceli buscou um à mão direita. Ataque da Monique no fundo. Boa, interceptação ali da Roberta. Gabi, não quis em cara, jogou no fundo, pegou ali a Michelle. Levantamento para Ramírez, bateu na bola, toca no bloqueio, ponto para a equipe do Rio de Janeiro. Sérgio Maurício, até o bloqueio, que era um fundamento que a equipe do Rio de Janeiro oscilava, buscava o melhor condicionamento ao longo da partida, está se ajustando nesse 4x7. E foi o primeiro ponto da levantadora do Rio na partida. Ontem o bloqueio da Roberta. Saque da Monique. Claudinha, bola para trás, Alex, bloqueio. Jusceli no bloqueio. 15x7. Vou te falar uma coisa, o Praia vai ter que operar um milagre para ir para o tie-break. Me parece o Rio de Janeiro totalmente dominando o 4x7. E o Rio normalmente administra bem essas vantagens, porque o Bernardinho é incansável. Não tem essa história de relaxar. Pode estar 24x1 contra o time inferior, tecnicamente, que ele vai estar na beira da quadra ali, botando pressão nas suas comandadas. Saque mais uma vez da Monique. Claudinha tentou com a Ramírez, enfia o braço, bola boa no fundo de quadra. Uma panca da Cubana na paralela para marcar o oitavo ponto. Ramírez medalhista de bronze nas Olimpíadas de Atenas 2004. E logo depois, nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, medalha de ouro. Trecendo a seleção brasileira em 2007, e a Sérgio Maurício em pleno Maracanãzinho. É verdade. Jogou muito a Ramírez e as suas colegas cubanas. Bola tocando o bloquinho. Talvez tenha sido o último bom time cubano, né, Marco? Depois disso, o Cuba não... E já tinha algumas jogadoras no exterior. Veteranas. Mas ali já era um time que tinha algumas remanescentes daquela fantástica equipe, que foi tricampeão olímpica e bicampeão mundial nos anos 90. Mas com questões político-esportivas, Cuba não tem mais a grande seleção que já teve, nem no masculino, nem no feminino. Claudinha. Ramírez, outra vez no bloqueio, vai buscar a taça, vai consertar. Essa bola vem de graça, hein? Ramírez jogou em cima da Roberta. Quem se apresenta é a Jussiere, de manchete. Bola com a Ana. Defesa excepcional da Claudinha. Levantamento pra Ana. Alex, que pegou muito embaixo da bola e isolou. Ponto para a equipe do Rio de Janeiro. Cena curiosa agora. A Ana comemorando com a Fabi. Perguntando, Fabi tá quente aí embaixo? Porque aqui em cima tá gelado. A mais alta é a mais baixa. Vai pro saque a Gabi. Bola foi pra fora da Michelle, não tocou em ninguém. Foi direto pra fora. Michelle que acabou voltando, né? O técnico se nem tentou a estratégia mais agressiva com a presença da Ellen. Não funcionou, ele volta pra sua estrutura básica com a Michelle e vai mexer novamente. Não é isso, Luiz Corvini? Isso mesmo, fazendo inversão aqui. Entrou Juca Rijo e Malu. Saiu o Claudinho. Olha, resultado da Superliga masculina, o Juiz de Fora venceu o Minas 3 a 2. Clássico mineiro, né? Juiz de Fora e o Minas tênis. Boa vitória do Juiz de Fora, 3 a 2. Juiz de Fora que tem vários jogadores cedidos pela equipe do Cruzeiro. Tem uma parceria entre o Cruzeiro e a equipe Juiz de Fora. O Cruzeiro que é aquela constelação impressionante, a qualidade técnica da incrível equipe do Cruzeiro. Campeão da Superliga. Jucieli, Jucieli. Como joga bem o Rio na frente, né? E é bonito quando a Central faz o passe de contra-ataque e aparece pra receber. Que coisa linda a imagem do contra-ataque na China com a Jucieli. 19 a 8. O Rio de Janeiro só pede se aconteceu o mecatombe aí, viu? Tá mudando aí, tá entrando a Carla. Vai, Convílio. Isso, entrou a Carla no lugar da Alex. Valeusca bloqueada. Valeusca bloqueada. A Jucieli fechou a rede ali, né? O Rio até esse set tinha 5 pontos de bloqueio. Esse é o quarto. Só nesse set, Jucieli parando a Valeusca. Ela dá um passe lateral. Mais um saque, um ace, desandou. Marco Freitas, o Rio de Janeiro tá pertinho do tetracampeonato sul-americano de Clube. É, no set anterior o Praia teve a chance de abrir, de vencer a parcial. Dominava o set, mas quando você enfrenta uma equipe como a equipe carioca, tem a chance de abrir, tem a chance de matar a parcial e não faz, dá nisso. A bola vem de graça. Roberta. Gabi só raspou na bola. Olha, amanhã a final feminina. Ágata e Duda contra Larissa e Thalita. É a final feminina amanhã do vôlei de praia a partir de 9 da manhã. Final feminina decidida em instantes. Thalita e Larissa, Ágata e Duda. Grande jogo amanhã pra você acompanhar, acompanhar a partir de 9 da manhã. Parou o arbitragem, marcou um toque na rede. A primeira marcação desse épo de baixo, esse Pablo Pérez. E com o placar folgado, a marcação com o Victor em cima do lance. É, é. Pablo, qual é a música, Pablo? Pablo é aquele cara da música. Sabe, muitas vezes, apenas uma nota pra deduzir. Apenas uma nota. Vai pro Saque Valeuska. Sacou pra fora. Desandou de vez o praia nesse quarto set. Um placar que não condiz com o que foi o jogo, né? Marco, 23 a 9. De maneira nenhuma. Foi o time que sentiu demais a falta de agressividade pra decidir o set anterior. E nessa última parcial ficou passando aquele filme. que se encaminha a 22ª vitória consecutiva do Rio no confronto contra o Praia. Equipe carioca caminhando pro tetracampeonato sul-americano, pra conquista da vaga no Mundial e pra manter a invencibilidade agora de 21, pelo menos nas minhas contas, jogos contra o Praia. É ponto do jogo, é ponto do torneio. A bola voltou ali com a mais rara. A Roberta levanta. Ana só fez a bola passar. Interceptou a Ju Carrijo. O ataque da Michelle. A bola resvala na Ju Ciel. E ponto. Salva mais um ponto ali o Praia. 24 a 10. Vai pro saque. A bola voltando na mão da Roberta. O ataque da mais rara. Pra dar números finais. 25 a 10. O Rio de Janeiro é campeão sul-americano de clubes. O Rio é tetracampeão sul-americano de clubes. Vitória por 3 a 1. Parciais de 25 a 19. 20 a 25. 25 a 19. 25 a 10. As meninas dançam e comemoram o Rio. Nessa jogada da mais rara na rede. É tetracampeão sul-americano de clubes. Marco Freitas. Uma equipe que sabe transformar uma situação ruim, uma situação vitoriosa. Mas uma equipe que tem paciência pra jogar mal e esperar o jogo acontecer. É uma equipe que parte na sua organização por uma defesa tecnicamente bem trabalhada. Taticamente bem postada. E a partir dessa defesa o time construiu mais uma vitória contra o Praia. Reconstruiu o tetracampeonato sul-americano, o tri consecutivo. Entre os dias 8 e 14 de maio, o Rio de Janeiro será o representante do Brasil no campeonato mundial interclube. Ainda cabe uma vaga, quem sabe, pra outro time do Brasil. Pois a Federação Internacional, o Sérgio Maurício, vai convidar quatro equipes. Quem sabe ele convida Osasco ou o próprio Praia pro campeonato mundial interclube. Muito bem, vamos pra quadra com Luiz Corvini, nesses momentos finais aí do sul-americano de clubes em Uberlândia. Você, Corvini. Tô aqui com a Fabi. Parabéns, mais uma conquista. Mais uma chance agora pra ir pro mundial, não é verdade? Ah, obrigada. Família me diz, um beijo. Ah, eu acho que mais uma oportunidade de disputar o mundial de clubes, né? Competição Internacional, a chance que a gente tem de representar o Brasil também, de alguma forma, né? Então, muito feliz por essa conquista. O time do Praia jogou muito bem, apesar do quarto e sete não ter sido a equipe que a gente espera, né? Com dificuldade, mas é um time que certamente vai brigar na sequência da Superliga aí, pras primeiras posições. A gente tá muito feliz com mais uma chance de representar o Brasil numa competição internacional. Tetra, então. Tetra, tetra campeão, muito feliz por isso. Parabéns ao time do Recicção na SESC. Valeu. O gaiato do Hélio Griner, o Marco Freitas, já tá ali fazendo sayonara, sayonara. Já tá ali cumprimentando em japonês o Hélio Griner, que é o assistente técnico do Bernardinho. Vai, Corvini. Tô aqui agora com a Fabiana. Fabiana, uma palavrinha pra gente. Como é que você pode dizer dessa partida? O que você achou que começaram bem no começo e esse último set desandou um pouco? Ah, acho que a gente começou bem a partida, o primeiro set. Depois a gente ainda tava no jogo. Depois simplesmente paramos. Começamos a cometer erros. Enfim, é triste. Sinceramente, eu fico muito chateada, porque acho que a gente tem um potencial muito grande. Acho que a gente tá precisando desencontrar essa, é a verdade. Desculpa, eu fico um pouco sem palavra, mas enfim. Acho que a gente tem que ser mais time, a gente tem que ser mais conjunto. Porque é uma grande equipe, a gente tem que saber brigar de igual pra igual. Tá certo. Fabiana. Muito bem, Fabiana abrindo o coração dela, né? Marco Freitas. É, o Rio de Janeiro tem a oportunidade de um título tão sonhado, né? O único título que falta pra essa equipe que não cansa de conquistar títulos continentais, não se cansa de conquistar títulos nacionais. É a maior vencedora da história da Superliga, com 11 títulos. Agora, se iguala a Osasco, com quatro conquistas sul-americanas. É um time que sonha. Quem sabe agora, com uma temporada onde a Superliga vai acabar no finalzinho de abril, e logo no começo de maio tem o Campeonato Mundial. Ou seja, o Rio de Janeiro, independentemente se vai conquistar ou não o título da Superliga, terá uma equipe preparada pra representar o vôleibol brasileiro no Campeonato Mundial Interclubes, que, repito, será entre os dias 8 e 14 de maio, em Kobe, no Japão. Estamos revendo alguns dos bons momentos do jogo na vitória do Rio de Janeiro, 3 a 1. Vamos repetir as parciais. O Rio venceu primeiro 7, 25 a 19. Depois, o Praia empatou no segundo 7, 25 a 20. Depois, só deu o Rio 25 a 19, 25 a 10. Um 4x7 atípico no confronto entre as duas equipes e também no decorrer de toda essa partida, que foi uma partida bastante equilibrada. Vitória do Rio de Janeiro, quarta vez que o Rio de Janeiro conquista o título sul-americano de clubes. E como já falamos várias vezes aqui, o Rio de Janeiro é o primeiro representante do Campeonato Mundial de Clubes que vai acontecer no mês de maio em Kobe, no Japão. Enquanto aguardamos essa premiação, vamos dar uma chegadinha lá no ginásio do Taquarau. Lá está o Henrique Guidi, daquilo consecutivo de uma lista de 11 já conquistados, com a possibilidade de conquistar o décimo segundo. A vantagem na fase classificatória é grande, mas tudo zera para os playoffs. Portanto, muita atenção com o que vem pela frente. Olha só, um dos grandes ídolos do esporte nacional, sendo reverenciado pela torcida adversária. Bonito. É, o que está faltando para a premiação? Estamos revendo aí alguns momentos do jogo. E aguardando, obviamente, a cerimônia de premiação do sul-americano de clubes, nessa finalíssima em que o Rio de Janeiro bateu o praia por 3x7x1. Lembrando para você que amanhã você acompanha, a partir de 9 da manhã, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Amanhã, a partir de 9, a etapa de Maceió. Você vai acompanhar aqui com o Bruno Souza e com a Sandra Pires. Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, Ágata e Duda, Larissa e Talita, fazendo a final feminina amanhã, a partir das 9. Nesta segunda começa o Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul, ao vivo, a partir de 4 da tarde, direto do Jockey Club do Rio de Janeiro, 4 da tarde, no Sport TV 3, o sul-americano de clubes. Luiz Corvini. Estou aqui com o Bernardinho, mais uma vitória sobre o Praia Clube, uma outra oportunidade agora para o Mundial, não é verdade, Bernardo? Vou começar agora a Superliga, né? Acho que o sul-americano foi vencido, uma conquista importante diante de um grande time, na casa deles, mas tem que crescer para a Superliga. Então, vamos começar a Superliga, preparar bem para... Sabemos que agora a reta final é uma reta, é um tour de force com Brasília, Osasco, Minas e, de novo, a equipe do Praia, com o Iberlândia. Então, quatro partidas são muito difíceis para que a gente possa tentar manter a liderança. Depois, vamos pensar no Mundial. O Mundial é uma competição onde nós jogamos um brasileiro e uma estrangeiro, onde muitas equipes jogam com todas as estrangeiras, investimentos muito altos. Nós vamos tentar fazer um bom Mundial, depois de uma boa Superliga. Quem sabe, né, mexer algumas coisas, trabalhar bem para lá. Nós vamos... Sabemos agora que a nossa temporada vai até maio, ou seja, terminada em abril a Superliga, a gente espera estar na final, sabe que vai ser muito difícil, mas esperando estar lá. Nós vamos até maio, trabalhando forte, para que a gente possa fazer um bom Campeonato Mundial. Palavras aqui do tetracampeão Bernardinho, volto com você, Salice. Muito bem. Portanto, Bernardinho já traçando os seus planos. Enquanto isso, muitas fotos, né? Torcedores aproveitam, se aproximam das atletas, fazem as suas fotos. E agora vamos com a cerimônia de premiação. O locutor oficial do ginásio começa agora com a premiação. Agora vamos à premiação das melhores jogadoras. É por posição e teremos também a melhor jogadora da competição. Melhor ponteira do Tentinho do Praia Clube. Do Praia Clube. Alex é a melhor ponteira, portanto, da competição. O diretor de finanças do Praia Clube vai fazer a entrega para Alex de melhor ponteira da competição. Ela foi a maior pontuadora da última edição da Superliga. Clube viveu uma série de problemas na mão direita, com a fissura de um dedo, luxação de outro. Não deu a faixão da quadra há mais de um mês. Está voltando agora. Teve um grande momento, especialmente no terceiro set, mas não foi suficiente para confirmar a vitória do Praia. Peruana do San Martín. Hoje é a grande estrela do vôleibol do Peru, vôleibol do Peru. É melhor central, né? Melhor ponteira, quer dizer, acho que é uma escalação de uma seleção, seria a outra ponteira, né? A Ângela Leia. Vamos aguardar para ver a definição da placa, porque a Federação Internacional hoje premia formando uma equipe, né? Ou seja, duas ponteiras, uma oposta, uma levantadora, duas centrais e uma líbero. Vamos confirmar se é o prêmio de oposta ou o prêmio de ponteira. Ponteira também, é uma seleção, isso mesmo. Mas como eu dizia, a Ângela Leiva, que representa o Peru, que é um país apaixonado pelo vôlei, que foi medalhista olímpico e de campeonato mundial nos anos 80, hoje tendo a figura dessa jovem de 20 anos, a grande estrela do vôleibol peruano. Ela que é do San Martín, terceiro colocado, medalha de bronze no campeonato sul-americano. Central, uma das duas melhores é Fabiana. É, chegou a melhor central de todos os campeonatos possíveis no planeta. Evidentemente, ainda chateada com a derrota que aconteceu agora há pouco para a equipe do Rio de Janeiro, quem chegou agora, o Rio conquistou o seu tetracampeonato sul-americano, o terceiro consecutivo, vencendo mais uma vez, num confronto, o Praia Clube de Uberlândia. 3-7-1. Valeusca como a segunda melhor central. Essa tem uma larga experiência internacional, seleção brasileira, jogou em outros países, além do Brasil, e consegue aí também a premiação de melhor central, uma das duas, né, Elie e Fabiana, as melhores centrais sul-americanas. É chamada seleção do campeonato, né, Sérgio Maurício, e as duas eram as centrais campeãs olímpicas com o Brasil nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Mas foi Líber o primeiro? Estranha essa escalação, né? Essa também já ganhou o prêmio de melhor Líber em todas as competições do planeta. É quase o concurso, né, ou seja, tá fora do concurso, nem precisa, já conquista em qualquer torneio que ela participa. Mais um, a gigantesca coleção de premiações judiciais da Fabizinha, como ela é conhecida. Melhor levantadora. Melhor levantadora. Daqui a pouquinho tem Campinas e Montes Claros. Roberta. O direito é um sarro ali, tirado pelas jogadoras. Nescau ali na Roberta. Melhor levantadora da competição. Uma atleta que a cada temporada se afirma como grande levantadora do vôleibol brasileiro. E é o querido Carlão que está entregando o prêmio, o presidente da Confederação Brasileira de Arbitragem. Durante muitos anos, presidente da Federação Mineira de Vôleibol. Monique, a melhor oposta. Para mim, a favorita para ser melhor jogadora, muito embora esse prêmio seja dado, eu estou na expectativa para a Gabi. Eu ficarei na dúvida entre uma e a outra. Tudo que jogou, especialmente hoje, a Monique, eu daria para ela. Mas é muito provável que o prêmio de melhor jogadora seja dado para a Gabi. E muito me estranha a ausência dela nessa seleção do campeonato. Agora, a atleta LV, a melhor do sul do americano, é o campeonato de sombra sempre, Gabi. Gabi é a melhor atleta da competição. Gabi, portanto, Marco Freitas cravou a melhor da competição. Já, já tem Campinas e Monte Claro. Já, já bola no alto na Superliga direto do Taquarão. Fazer uma coisa, vamos rapidinho para o intervalo. E já, já a gente volta com a premiação. E também com a Superliga na sequência do campeonato sul-americano de clubes. A gente volta já, já. E aí, tá ligado o Sport TV? Somos todos campeões. Estamos de volta. As imagens do ginásio do Praia, já com a premiação da equipe vice-campeã. Há pouco, a premiação do San Martín, que foi o terceiro colocado. A equipe peruana, representante do seu país, o sul-americano de clubes. E agora, a premiação do Praia Clube, como vice-campeão sul-americano de clubes. Nessa final feminina entre duas equipes brasileiras, o Rio de Janeiro e o Praia Clube. Já, já tem Campinas e Monte Claros. Estão no aquecimento os jogadores nos ginásios do Taquarão. E já, já teremos a bola subindo para Campinas e Monte Claros. Mais uma rodada na Superliga temporada 2016-2017. Estão sendo premiadas as atletas com a medalha de prata. A Edneia, a Ramírez, a Luana, que é a substituta da Tássia, é a outra, a Líbero. Estão aí, portanto, as jogadoras sendo premiadas. Fisionomia de algumas fechadas, como a Tássia, por exemplo, está ali com a fisionomia fechada. A Carla, que entrou no final do jogo, nada pôde fazer. A Fabiana, que abriu o coração dela para o Luiz Corvini. A Natasha, que é uma central experiente também, que acabou não sendo utilizada nessa final. E aí, portanto, estão premiadas as jogadoras do Praia Clube, que é o vice-líder da Superliga Feminina. O Praia somou até agora 43 pontos em 18 jogos, 15 vitórias e apenas 3 derrotas. A campanha só não foi superior, ou só não está sendo superior, a campanha do Rio de Janeiro, que tem 50 pontos, 18 jogos, 17 vitórias e 1 derrota. Daí, para respirar, na próxima semana, já vai enfrentar simplesmente Osasco. Dia 23, às 19h30, oitava rodada do retorno, Osasco e Praia. No dia 24, na sexta-feira, esse jogo é na quinta, na próxima quinta. Na próxima sexta, estaremos juntos de novo, Marquinho. Brasília e Rio de Janeiro, a partir de nove e meia da noite, aqui no Sport TV. É o jogo de encerramento da rodada, e o último jogo antes do Carnaval, na Superliga Feminina, que já 25, tem jogo na Superliga Masculina. E agora a equipe campeã sul-americana vai se arrumar ali para receber a premiação. Antes, uma foto, mais uma. Um adversário tirando fotos, que é mais legal ainda. E agora vamos para a entrega da premiação, a medalha de ouro para o time sul-americano. Campeão, tetracampeão, o Rio de Janeiro. Um direito a tema da vitória, tocado no ginásio do Praga Lúcia. Aí o Túlio, presidente da federação sul-americana de vôlei. Jogador durante muitos anos do Fluminense, figura que milita no vôlei há tantos e tantos anos. Mais raro, entrou bem no jogo, né, Marquinhos? O lugar da Carol, né, deu um pouquinho mais de consistência ao meio de rede, foi bem no saque também. Ultrindade de preparação também para a sequência da temporada. Reta final da Superliga, depois do tão sonhado campeonato mundial. O Rio de Janeiro será representado justamente por esse grupo de jogadores, né? Vai encerrar a temporada com a disputa do Campeonato Mundial Intergrupo e o Japão entre os dias, repito. 8 e 14 de maio. Os jogadores recebendo a sua premiação e a gente já já vai passar para o Henrique Guidi, que já está prontinho. Já está lá com o Nauberto e já já a transmissão de Campinas e Montes Claros. Estamos finalizando essa premiação, finalizando essa transmissão. Eu queria agradecer o Luiz Corvinha, agradecer o Marco Freitas e a vocês ligados aqui no Canal Campeão. E agora vai passar o Túlio para as mãos da Capitã do Rio de Janeiro. O troféu sul-americano, que pela quarta vez, aí com a Regis, a Regiane, a Capitã do Rio de Janeiro. O troféu que pela quarta vez fica com o time do Rio. E com essa imagem bonita, com direito a mais uma selfiezinha, até com selfie, já uma selfie japonesa ali da Fabi. Porque o Rio de Janeiro está no Campeonato Mundial de Clubes no Japão em maio. E claro, você vai ter a cobertura total do Sport TV. Muito obrigado a todos. E agora vamos direto para o ginásio do Taquarau. Henrique Guidi já está pronto.